Um dos mitos mais comuns sobre animais é que os ratos amam queijo. Isso surgiu muito tempo atrás, provavelmente naquela época em que as pessoas começaram a guardar comida. Como os ratos eram visitantes regulares das casas de humanos, estavam sempre em busca de alimentos que pudessem comer. As pessoas costumavam guardar os grãos em potes de vidro. Elas também mantinham as carnes penduradas lá em cima. Mas os queijos sempre ficavam na prateleira, virando um alvo fácil para visitantes indesejados como os ratos. Então, eles comiam queijo porque não conseguiam ter acesso a nada melhor. Mas um rato certamente optaria por um chocolate ou outra coisa doce em vez de um queijo. O bichinho sabe apreciar o que é bom. Os flamingos não ficam em pé na água com uma perna só para não pegar um resfriado. Eles fazem isso para não cansar as duas pernas. É exaustivo para nós humanos nos apoiarem em uma perna só. Mas para eles, essa é a posição mais estável possível, considerando a anatomia diferente dessa ave. Essa pose não requer nenhum trabalho muscular. Nossa, que inveja! Um dos mitos mais antigos e famosos por aí é que os avestruzes escondem suas cabeças dentro do chão toda vez que sentem medo. Muito tempo atrás, pesquisadores pensavam que os avestruzes não eram muito inteligentes, pois enterravam suas cabeças no chão, ignorando o fato de o corpo enorme deles continuar descoberto à vista de todos. Na verdade, os avestruzes fazem isso quando querem engolir areia e pedregulhos para acelerar a digestão, ou apenas para virar os ovos que deixaram em seus ninhos. Mesmo assim, eles não enterram suas cabeças, apenas as aproximam do chão. Caso contrário, com a cabeça enfiada no chão, essa pobre criatura não conseguiria respirar. Não tem por que achar que o avestruz é uma ave medrosa. Assim como outros animais, ele foge quando se sente ameaçado. Mas em alguns casos, ele lutará e se defenderá, como um Angry Bird. Qual é a maior coisa que uma baleia azul consegue engolir? Bem, estamos falando do maior animal que já habitou o nosso planeta. Ela pode atingir mais de 30 metros de comprimento e pesar 200 toneladas. Seu coração é do tamanho de um carro e sua língua tem o peso de um elefante. É fácil imaginar uma baleia azul engolindo carros, pessoas e até navios pequenos, mas isso é impossível. A maior coisa que ela consegue engolir é uma laranja. Sua garganta é do tamanho de um prato pequeno de salada. As baleias se alimentam de peixes pequenos, plânctons e crustáceos marinhos. Então, não precisam de uma garganta grande. Nós não conseguiríamos sobreviver ao suco gástrico que fica no estômago delas. Ele daria fim aos nossos corpos em questão de 15 segundos, o mesmo tempo durante o qual sobreviveríamos no espaço sideral sem nenhum traje espacial. Então, não abuse da sorte. Os camelos não guardam água em suas corcovas. Estamos falando de animais com uma resistência extraordinária a condições climáticas extremas. Eles conseguem passar até 8 ou 10 dias sem tomar água. Mas não por terem uma reserva escondida nas costas. É porque quando tem a oportunidade de beber, eles engolem 189 litros de água de uma vez só. Eles usam grande parte dessa água para repor 30% de seu peso corporal, que eles perdem por causa da desidratação. Então, perdem muita água, mas a recuperam rapidinho. Nas corcovas, eles depositam a gordura. Mas não para produzir água. O oxigênio que os camelos precisam inspirar os faria perder muita água, pois evaporaria através de seus pulmões. É por isso que eles usam a gordura como uma fonte nutricional de energia. Isso os ajuda a sobreviver em regiões áridas e a períodos de escassez. Tamanduás não sugam formigas com seus narizes. Isso é mito. Eles não saem por aí aspirando o chão com seus narizes compridos. Eles têm línguas muito compridas. As dos tamanduás-bandeira podem atingir mais do que meio metro de comprimento. Ela tem formato de fio de espaguete e é coberta por pequenos ganchos e uma saliva pegajosa que prende as formigas, até 160 por minuto, o que significa que eles comem cerca de 20 mil insetos em um único dia. Eles abrem formigueiros usando suas garras e depois fazem o resto do serviço usando a língua. Eles não têm dentes, então apenas engolem todos os insetos que pegam. Os filmes podem ter dado a você um falso senso de segurança em relação aos dinossauros. Não, ficar quietinho, feito o estátua, não o salvaria de um furioso tiranossauro rex que estivesse em seu encalço. Não é verdade que esse monstro enxergava mal. Ele pode ter enxergado melhor do que as aves de rapina de hoje. Os tiranossauro rex tinham uma excelente percepção de profundidade. Algo presente em alguns animais de hoje, como águias e falcões. Mesmo se por algum milagre o T-Rex não visse você, ou pensasse que você é apenas um arbusto ou outro objeto ali parado, ele tinha um olfato muito bom, então a melhor opção seria mesmo correr, pois um T-Rex não é tão veloz como os cientistas achavam. Ou seja, de 53 km por hora. Considerando sua anatomia, eles conseguiam se movimentar a uma velocidade de 19 km por hora. Se corressem mais rápido, sofreriam alguma lesão óssea. Mas isso não os impediu de dominar o mundo animal, pois havia um monte de dinossauros muito mais lentos que eles. Então, esses caras não precisavam se preocupar com comida. Outro mito diz que as corujas conseguem girar suas cabeças nem mais nem menos que 360 graus. O giro da cabeça dessa ave tem sim um limite, 270 graus para uma direção. Como elas conseguem girar 270 graus para a esquerda e para a direita, as corujas têm uma amplitude de movimento de 540 graus. Relaxa! Se você tocar as asas de uma borboleta, ela não perderá sua capacidade de voar. Ela vai sobreviver, apesar de todos acreditarem no contrário. As asas das borboletas têm escamas. Quando você toca nelas, algumas escamas podem cair. Mas isso não é tão ruim, pois elas costumam se soltar de forma natural. É justamente por causa dessas escamas que se soltam que elas conseguem escapar mais facilmente caso fiquem presas em teias de aranha. O próximo mito já inspirou muitos filmes, livros e cenários de seriado de TV. Mas não, os lobos não uivam para a lua. Eles costumam uivar à noite, isso é verdade, mas porque é o período em que estão mais ativos. Eles também olham para cima enquanto uivam. Por isso ajuda o som a viajar melhor pelo ar. Assim, outros lobos os ouvirão a 11 quilômetros de distância. É por isso que eles uivam, para se comunicar uns com os outros. Há um som específico para cada situação. Por exemplo, ajudar um lobo que perdeu sua matilha a encontrar o caminho de casa. A lua estava lá apenas como objeto decorativo enquanto os lobos se comunicavam. As girafas só precisam dormir meia hora por dia. Isso é outro mito. Elas dormem cerca de 4 horas e meia por dia. Isso não é incomum para espécies animais que são mais ativas durante o dia. Estudos também mostraram que as girafas geralmente se deitam para dormir menos de 11 minutos por vez. Muitas pessoas acreditam que as toupeiras são cegas. Esses pequenos mamíferos escavadores conseguem ver sim, só que eles enxergam bem mal e só se adaptaram a reconhecer a luz. Eles também são daltônicos. Quando estão em busca de comida e andando na escuridão debaixo da terra, essas criaturas se orientam mais pelo toque e olfato. As toupeiras têm o tato superdesenvolvido, então sentem vibrações de qualquer atividade próxima. Isso ajuda a evitar o perigo ou a encontrar facilmente sua próxima presa, como piolhos de cobra, minhocas, centopeias e outros invertebrados. Hum, elas são rápidas na escavação, tirando alguns centímetros de terra por minuto. No inverno, os animais hibernam não porque está frio demais para saírem da toca, mas por não haver comida suficiente nesse período. Quando um animal está em processo de hibernação, frequência cardíaca, temperatura corporal, respiração e outras atividades metabólicas desaceleram significantemente. É assim que eles conservam energia. Esquilos, morcegos, tartarugas, cobras, todos hibernam durante o inverno, poupando energia para outras estações, quando estão mais ativos e podem pegar mais comida. Eu diria ursos também, mas eles não são verdadeiros hibernadores. Se tentar acordar um durante o inverno, quando se acredita que o animal está dormindo, você poderá se dar mal. Sim, eles desaceleram o ritmo, dormindo por períodos extensos de tempo. Mesmo assim, não dormem o inverno inteiro. Se ouvir barulho, ele acordará na hora, então é melhor ficar longe. Não acredite em mitos. As tesourinhas não botam ovos dentro de seus ouvidos. Elas não estão interessadas nesse lugar. Bem, pelo menos não há evidência alguma de que elas querem ir pra lá. Esses insetos preferem ficar em locais escuros e úmidos, como debaixo de cascas de árvore ou na terra. Então seus ouvidos estão fora de cogitação. Nos Estados Unidos, as pessoas sofrem 250 mil mordidas de humanos, 400 mil mordidas de gato e 4,5 milhões de mordidas de cachorro por ano. Sim, lindos animais ainda podem atacar você inesperadamente. Vamos dar uma olhada nos exemplos mais fofos e mais ferozes. Esqueça aqueles vídeos virais de pessoas abraçando pandas. Essas gracinhas de aparência fofa podem ser surpreendentemente perigosas. Apesar da carinha de desenho animado, eles ainda são selvagens e atacarão um ser humano quando se sentirem ameaçados. Até mesmo o leopardo das neves tem medo de se encrencar com um panda adulto. Portanto, se algum dia você encontrar esse animal pessoalmente, mantenha uma distância saudável, especialmente se ele tiver filhotes. Os pandas passaram de uma dieta onívora para uma vegetariana há alguns milhões de anos. Mas eles ainda têm dentes carnívoros e garras retráteis que podem facilmente cortar sua pele. Atualmente, os cientistas especulam que a dieta rigorosa de bambu dos pandas pode estar contribuindo para sua extinção. Então, faz sentido plantar mais bambu para evitar que esses monstros fofos voltem aos seus hábitos carnívoros, hã? Mas digamos que você esteja caminhando em uma floresta na China e de repente um panda furioso surja do nada. Em primeiro lugar, certifique-se de levar spray de urso e esteja pronto para usá-lo. Você pode se fingir de morto, especialmente se o panda for muito grande para lutar com você. Não se apresse para fugir. Em vez disso, tente falar com o animal enquanto se afasta lentamente. Se um panda o seguir enquanto estiver caminhando, faça barulhos altos ao longo do caminho para afugentá-lo. O cheiro de comida pode atrair os pandas e também os leopardos das neves. Portanto, evite cozinhar se souber que tem algum desses animais de olho em você. E por falar em bolas de pelos enganosas, os coalas e os vombates também não são confiáveis. Esses animais australianos são parentes próximos, portanto compartilham várias características comuns. Os coalas são criaturas territoriais e eles não hesitam em usar suas garras e dentes afiados para provar isso. Se um coala começar a mordê-lo, ele não o soltará tão facilmente. Você terá de empurrá-lo para longe. Portanto, é aconselhável usar calça comprida e uma jaqueta para proteger ainda mais a pele. Além disso, certifique-se de proteger seus animais de estimação, pois os coalas definitivamente irão marcar seu território. Não se deixe enganar por aqueles vídeos fofos de pessoas com coalas também. Esses exemplares são animais de zoológico que passaram por uma longa jornada de adaptação antes de se tornarem amigáveis com os humanos. Se você encontrar essas criaturas na natureza, não tente tirar uma selfie e evite provocá-las com ruídos altos. Embora os coalas sejam conhecidos por dormirem 22 horas por dia, isso não significa que você não possa provocá-los. Os coalas tendem a ficar mais alarmados quando detectam estranhos em um raio de 3 metros. A propósito, borrifar urina nos inimigos é um dos mecanismos de defesa favoritos dos coalas. A maioria dos coalas na natureza pode espalhar condições desagradáveis. Portanto, esse é outro grande motivo para ficar longe deles. Os vombates podem parecer hamsters inocentes e amigáveis, mas esses marsupiais noturnos são conhecidos por atacar pessoas, cães e até mesmo dingos selvagens. Sim, eles morderam várias pessoas de tal forma que precisaram ser hospitalizadas. Portanto, as regras de segurança são as mesmas dos coalas. Nada de abraços ou selfies. A propósito, se você ousar fugir de um vombate, lembre-se de que ele pode correr até 40 quilômetros por hora. E quanto a você? Cisnes. Quando se trata de limites pessoais, esses pássaros elegantes também podem apresentar características sinistras. Os cisnes podem defender seus companheiros e ninhos de forma muito agressiva, o que inclui morder e até mesmo tirar sua vida. Sua época de nidificação é especialmente perigosa. Portanto, se estiver nadando ou mesmo caminhando perto de um corpo d'água na primavera e avistar um cisne sorrateiro vindo em sua direção, certifique-se de manter uma distância respeitosa. Não tente tocá-lo ou alimentá-lo. Não faça nada que possa provocar essas aves. E esperamos que você não passe perto de um ninho deles. Cuidado com o cisne branco. Ele é um dos maiores vândalos do mundo das aves. Esses tipos são menos vocais em comparação com outras espécies de cisnes. Portanto, podem pular os gritos de alerta e simplesmente atacá-lo em silêncio total. Se isso acontecer, não se apresse em fugir. Em vez disso, tente manter a calma, continue encarando o cisne e se afaste lentamente. Use uma barreira como uma cerca ou uma árvore. Também pode ser útil. Você também pode induzir o cisne a acreditar que você é uma ave maior. Basta mostrar a ele um guarda-chuva aberto ou uma peça de roupa larga que emite asas, se você a tiver à mão. Às vezes, você pode se deparar com um cisne que parece precisar de ajuda. Mesmo que isso parta seu coração, as regras de segurança não recomendam tentar salvar a ave por conta própria. Isso porque o cisne pode perceber sua ajuda como uma ameaça. Em vez disso, você deve notificar as autoridades locais responsáveis pela vida selvagem para que elas cuidem adequadamente do animal. Há muitas histórias de golfinhos salvando pessoas e sendo fofos e brincalhões. Mas suas brincadeiras podem ser surpreendentemente perigosas, especialmente na natureza. Até mesmo os tubarões podem perder a vida se mexerem com o flipper errado. Nadar com essas criaturas sorridentes é mais arriscado do que você imagina. Os golfinhos podem começar a empurrá-lo com seu nariz e corpo poderosos. Em alguns casos, eles podem puxá-lo para debaixo d'água e mordê-lo com seus dentes afiados. Infelizmente, nem todos sobreviveram a tal encontro. Então, como distinguir um golfinho bom de um duvidoso? Em primeiro lugar, se o golfinho for selvagem, nunca tente alimentá-lo, acariciá-lo ou brincar com ele. Se você ouvir batendo as mandíbulas, perseguindo, batendo a cauda na água ou até mesmo soltando nuvens de bolhas de ar pelo respiradouro, considere isso como um sinal de agressão. Se você se encontrar andando de caiaque ou nadando na água com um golfinho agressivo, saia da área o mais rápido possível. Quer ver uma das criaturas mais venenosas da Terra? Bem, aqui está. É difícil resistir a colocar esse cara colorido na palma da mão para tirar uma foto bonita, mas essa pode ser sua última sessão de fotos. O sapo Filobates Terribilis, com 5 centímetros de comprimento, tem veneno suficiente para tirar a vida de 10 homens adultos saudáveis. Essa toxina tem o objetivo de atacar o sistema nervoso do predador e causar contrações musculares, paralisia respiratória e coisas ainda piores. Ao contrário das cobras e escorpiões, esses sapos não precisam morder para transferir seu veneno. Eles os excretam por meio de glândulas da pele. Portanto, se por acaso você tocar nessa gracinha por engano, não esfregue os olhos e lave as mãos imediatamente. A toxina precisa entrar em sua corrente sanguínea para afetá-lo. Então, se você tiver algum corte na pele, é aconselhável ir ao hospital o mais rápido possível. Lembre-se que a pele do sapo Filobates Terribilis tende a envenenar tudo o que toca, e a toxina pode permanecer nesses objetos por até um ano. Vejam só esse brinquedinho fofo de olhos esbugalhados. Espere um segundo. Ele está vivo? Diga olá para um dos poucos mamíferos venenosos do planeta, o Slowloris. Não é de se admirar que essa criatura peluda seja a estrela do mercado de animais de estimação sombrios. Mas você deve ler as instruções antes de comprá-lo, pois é improvável que haja um reembolso. Você já deve ter visto esse animal levantando as mãos como se estivesse se rendendo à polícia. Quem dera, o Slowloris tem uma toxina liberada de sua glândula braquial nas laterais dos cotovelos. Essa fofura de aparência inocente leva o veneno para a boca para misturá-lo com a saliva. Depois disso, ele pode esfregar seus pelos com a toxina para assustar seus rivais. Ou dar uma mordida feroz e venenosa que você nunca mais esquecerá. Essa toxina causa choque anafilático, portanto é perigosa para a vida humana. Você ainda quer levar essa gracinha para casa? Não, acho que não. Só porque o Ornitorrinco parece um Pokémon antigo, isso não significa que você pode baixar a guarda. Os Ornitorrincos machos têm uma ferramenta especial para lutar por parceiras. Esporas afiadas escondidas em suas patas traseiras. Eles contêm uma dose de veneno que é fatal para um animal do tamanho de um cachorro. Mas isso não significa que você está a salvo. Elas também podem atacar humanos. E a sensação causada pelo veneno do Ornitorrinco é descrita como dor intensa de longa duração que não pode ser aliviada com medicamentos convencionais. Então, nunca tente acariciar essa gracinha. Não vale a pena. Há muitos outros animais fofos, mas ferozes no planeta. Se você estiver sendo abordado por um cão de aparência agressiva, comece a gritar e berrar. Isso mostrará seu domínio e assustará o animal. Sim, esse é um mito muito difundido. E não, ele não o ajudará se você encontrar um canino que parece que vai atacá-lo. O melhor curso de ação nesse cenário bastante assustador é ficar parado e evitar o contato visual direto com o animal. Você não deve correr. Isso só pode incentivar o cão a começar a persegui-lo. Se o animal atacar, jogue-se no chão, protegendo a cabeça e o pescoço com as mãos. Mas e se você se deparar com um outro representante muito mais perigoso da família canina, um lobo? Fugir não salvará sua vida. Os lobos são muito mais rápidos que os humanos, especialmente na floresta. Além disso, assim que você começar a correr, o impulso de presa do lobo entrará em ação imediatamente. Em vez disso, mantenha contato visual com o animal o tempo todo e nunca dê as costas a ele. Ao tentar escapar, certifique-se de que o lobo permaneça na sua frente. Se o predador acabar atrás de você, os instintos de caça dele podem entrar em ação. Portanto, afaste-se lentamente enquanto estiver de frente para o animal. Você já deve ter ouvido falar que, se tiver sido mordido por uma cobra, deve aplicar alho na área da mordida. Outro equívoco. O alho não tem absolutamente nenhum efeito sobre o veneno da cobra. Em vez disso, tente se lembrar da cor e do formato da cobra. Isso pode ajudar os médicos a tratar a picada e descobrir qual antídoto é necessário. Além disso, permaneça imóvel e o mais calmo possível. Isso pode retardar a propagação do veneno. E, é claro, procure ajuda médica imediatamente. Se você vir um urso, caia no chão e finja ter morrido. Infelizmente, isso nem sempre funciona dessa forma. Antes de tudo, você precisa mostrar ao animal que não é uma presa. Não faça ruídos agudos e não grite. Dessa forma, você pode agitar ainda mais o urso. Se você agitar os braços, faça-o lentamente. Se decidir chamar a atenção do urso, faça-o em voz baixa e calma. Sem tirar os olhos do urso, comece a se mover para o lado. Isso evitará que você tropece e caia. Não se apresse ou fuja. Embora, à primeira vista, os ursos pareçam desajeitados e com pés pesados, eles são surpreendentemente bons corredores. Além disso, esses animais adoram perseguir suas presas. Por isso, se um urso correr atrás de você, pare de se mover. Há uma concepção errônea de que as abelhas só podem picar uma vez. Mas, na realidade, o problema é que os ferrões das abelhas são farpados e podem se prender facilmente na pele da vítima. O ferrão fica preso, a abelha não consegue se libertar e, em geral, não sobrevive a esse acidente. É preciso lembrar que as abelhas protegerão suas colmeias, não importa o que aconteça. E elas podem picá-lo mesmo que você esteja passando por perto. As cores escuras podem tornar as abelhas mais agressivas, pois esses tons fazem com que as pessoas se pareçam com seus inimigos naturais. Por isso, se você estiver vestido com uma camiseta preta, suas chances de ser picado por esses insetos serão maiores. Se um enxame de abelha estiver seguindo você, esconda-se em um local fechado ou escuro. A falta de iluminação adequada fará com que os insetos saiam de seu caminho. Regras semelhantes se aplicam a encontros com vespas. Um dos piores erros que você pode cometer é usar seu cabelo comprido, solto e roupas escuras. As vespas são atraídas por objetos escuros em movimento e suas roupas e cabelos certamente se encaixam nessa descrição. Portanto, se você suspeitar que poderá encontrar algumas vespas, vista roupas de cores claras e mantenha o cabelo preso em um rabo de cavalo ou coque. Ao contrário da crença popular, banhar uma picada de vespa com vinagre ou bicarbonato de sódio não ajudará. Em vez disso, aplique um pouco de gelo na área afetada. Os gorilas são chamados de reis da selva. E não é à toa. Eles são líderes que tendem a proteger sua família e sua terra. Normalmente, eles não o atacarão se você se comportar de forma obediente. Portanto, ao encontrar um gorila, sente-se. Dessa forma, você não parecerá grande e ameaçador, elevando-se sobre o animal. Tente não fazer barulhos altos e evite contato visual direto. Em caso de ataque ou aproximação, proteja-se. Os gorilas são animais orgulhosos. Em geral, eles não atacam os fracos e indefesos. Surpreendentemente, um canguru selvagem pode representar uma séria ameaça a uma pessoa. Mas isso só acontecerá se você entrar no território do animal e ele se sentir ameaçado. Para evitar um conflito, tuça. E isso não é uma piada. Suas tosses devem ser curtas e silenciosas. O canguru considerará isso um sinal de doença. E há uma chance de que ele não o ataque. Depois disso, afaste-se lentamente. Dessa forma, você parecerá menor e, portanto, menos ameaçador. Não se vire e corra. Isso só provocará o animal. Lembre-se de que os cangurus são perfeitos saltadores, capazes de alcançá-lo em poucos instantes. É claro que temos que falar sobre tubarões. A boa notícia é que das várias centenas de espécies de tubarões existentes na Terra, apenas cerca de uma dúzia ataca seres humanos. Mas se um tubarão se interessar por você, será extremamente difícil se afastar. Para não atrair tubarões, evite que sangue ou outros líquidos corporais entrem na água. Os tubarões podem sentir odores a grandes distâncias. Além disso, quando for nadar, tire as joias brilhantes ou outros objetos refletivos. Os tubarões são atraídos por coisas brilhantes porque se confundem com escamas de peixe. Não dê as costas a esse predador e não tente fugir em pânico. Dessa forma, você parecerá uma presa. Mova-se lentamente. Atingir o animal em seus olhos e guelras só o deixará mais irritado e determinado a atacar. Em vez disso, comece a fazer bolhas. Elas são muito barulhentas para os tubarões e esses animais não gostam delas. Se você encontrar um javali, será um erro tentar escapar do animal pulando na água. Na verdade, os javalis são bons nadadores e podem facilmente segui-los e se sentirem ameaçados. Em vez disso, comece a assobiar ou cantar se você vir um javali andando por perto. Se encontrar um leão, mantenha contato visual com o animal. Não vire as costas e não desvie o olhar. Isso dará ao predador algum tempo para atacar. Tente parecer mais forte do que você realmente é. Levante os braços e o paletó. Se você parecer grande e ameaçador, o animal tentará evitar o confronto. Fale com o leão com uma voz razoavelmente alta e confiante. Esse comportamento não é típico de uma vítima. Você confundirá o predador e ele o perceberá como uma presença irritante, da qual é melhor ficar longe. Os elefantes são animais inteligentes e bastante amigáveis, mas são conhecidos por atacar pessoas. Isso é especialmente verdadeiro no caso de elefantes fêmeas com bebês. Se você encontrar um elefante, preste atenção em sua linguagem corporal. Se a tromba estiver enrolada e as orelhas puxadas para trás, isso significa que ele pode tentar atacar e esmagar você. Se o animal se aproximar, não corra. Tente encontrar algo que sirva de barreira entre você e o elefante. Pode ser uma pedra ou uma árvore. Os rinocerontes têm visão ruim, por isso é fácil assustá-los e provocá-los a atacar. A velocidade desses animais pode chegar a 37 milhas por hora, por isso é realmente difícil ultrapassá-los. A maneira mais infalível de escapar de um rinoceronte é se esconder atrás de uma árvore. Esse é um sério obstáculo para o animal. Além disso, é improvável que ele o siga pelos arbustos ou pela grama alta. Os hipopótamos podem parecer fofos, mas essa imagem é muito enganosa. Esses animais podem ser extremamente perigosos. Apesar de seu peso, os hipopótamos podem correr a uma velocidade de 29 a 32 quilômetros por hora. Além disso, é muito fácil deixá-los irritados. Portanto, se o tempo estiver quente, tente não se aproximar dos arbustos. O nível da água diminui durante a estação de seca e os hipopótamos se escondem na grama alta. Para fazer com que o animal o deixe em paz, subem uma árvore, uma pedra ou uma colina íngreme. Espere lá até que ele vá embora. Apesar da opinião generalizada, os touros reagem ao movimento, não à cor vermelha. Ou a qualquer outra cor. Por isso, se um touro estiver correndo em sua direção, fique reto e parado. Use seu chapéu, camiseta ou outra roupa que tiver a mão como isca. Quando o touro se aproximar o suficiente, jogue esse objeto mais longe possível de você. O touro mudará de direção e seguirá esse novo alvo. Você decidiu mergulhar pela primeira vez. A água está clara e o sol está brilhando no fundo do mar. Você tira algumas selfies com os peixes nadando, quando de repente o oceano fica escuro como breu. Você olha para cima e... Minha nossa, o que é aquele animal gigantesco? Definitivamente não é um tubarão. Não é uma baleia. Será que é uma tartaruga? Sim, mas não tema, ela não vai machucá-lo. Se você tivesse vivido nessa mesma terra há cerca de 72 milhões de anos, talvez isso pudesse realmente ter acontecido. Os cientistas encontraram recentemente os fósseis de uma tartaruga marinha gigantesca que poderia ter crescido até 4 metros. Se você não tem ideia de quão grande é esse tamanho, vejamos alguns exemplos. Esse é o comprimento médio de um hipopótamo, seis golden retrievers ou dois Michael Jordans empilhados. O nome científico da tartaruga é uma homenagem àquele monstro marinho da velha guarda chamado Leviatã. Talvez você se lembre disso das aulas de história da escola. O Leviatã é supostamente uma criatura mítica que engolia navios inteiros ou pessoas que eram consideradas muito gananciosas pela criatura. Você consegue se imaginar sendo engolido por essa enorme tartaruga marinha? Não, obrigado. Os fósseis dessa criatura gigantesca começaram a ser escavados entre 2016 e 2021, no nordeste da Espanha. O primeiro fóssil foi localizado por um caminhante nos Pirineus Espanhóis e tinha cerca de 20 centímetros de comprimento. Somente a pélvis dessa tartaruga mete cerca de 90 centímetros. Sem dúvida, ela seria uma das maiores tartarugas da atualidade, se não tivesse sido extinta. Para sua informação, as maiores tartarugas marinhas vivas da atualidade podem atingir até 1,80 metro de comprimento, o que já é bastante grande. Agora, que tal um escorpião pré-histórico gigantesco? Aposto que a maioria de vocês aqui não é grande fã dessas criaturas, especialmente porque são venenosas. É por isso que a ideia de um escorpião aquático de 3 metros de comprimento pode ser motivo de pesadelos. Digamos que se eles não tivessem sido extintos há cerca de 400 milhões de anos, os lagos e rios seriam lugares muito mais perigosos para os seres humanos atualmente. Esses insetos gigantescos eram considerados predadores de topo em sua época, caçando tudo, desde peixes até outros animais. Até mesmo de sua própria espécie. Caramba! Tem um arrepio só de imaginar essas criaturas. Devemos agradecer ao asteroide que atingiu nosso planeta agora ou mais tarde neste vídeo. Outro animal pré-histórico que chocaria os humanos se ainda estivesse vivo é o chamado Megatherium, uma preguiça gigantesca. Acredita-se que essa enorme preguiça tenha crescido até 6 metros de comprimento. E seu peso poderia chegar a 3.600 quilogramas. Ela foi encontrada nas florestas e pastagens da América do Sul. A criatura costumava ficar de pé sobre os dois pés para alcançar folhas em galhos altos. Essas preguiças gigantes tinham garras enormes que as ajudavam a subir nas árvores. Devo dizer que me sinto desconfortável ao imaginar essas preguiças do tamanho de elefante subindo em árvores. Ah, é claro, alguns dinossauros entrarão em nossa lista de criaturas superdimensionadas. Mas antes disso, aqui está um fato divertido. Você sabia que alguns dinossauros ainda estão vivos hoje? Os cientistas provaram que as aves são classificadas como dinossauros terópodes. Criaturas infames como o T-Rex e o Velociraptor pertenciam a esse grupo. Tenho certeza de que você já ouviu falar esses nomes antes mesmo de assistir ao filme Jurassic Park. O Velociraptor é aquele dino assustador que invade a cozinha. Bem, eles evoluíram, ganharam algumas penas e se transformaram em várias espécies de aves que conhecemos hoje. Isso significa que qualquer ave, desde galinhas até aquelas azulzinhas, é descendente direta dos dinossauros. O nome espinossauros lhe diz alguma coisa? Você pode ver esse enorme dinossauro em alguns museus hoje. Seus fósseis, quero dizer. O espinossauro foi um dos maiores predadores terrestres a caminhar sobre a Terra. Na verdade, a andar sobre a Terra e a água, já que os cientistas acreditam que esse dinossauro era semi-aquático. Ele se alimentava principalmente de carne, o que significa que os seres humanos seriam sua presa natural se ele vivesse hoje. Esse dinossauro carnívoro viveu há cerca de 90 a 100 milhões de anos. Ele tinha cerca de 18 metros de comprimento, 4 metros de altura e pesava até 22 toneladas. Sua cabeça tinha o tamanho aproximado de 8 bolas de boliche e o formato do rosto de um crocodilo. Basicamente, o espinossauro era um grande elefante africano com a cara de um crocodilo. Brincadeira, mas seria engraçado, não é mesmo? Um dinossauro muito mais atraente era esse cara. Ele é considerado o maior dinossauro que já viveu em nosso planeta. O que o tornava tão grande era seu pescoço extremamente longo e sua cauda muito longa. Você não gostaria de ficar atrás dessa criatura, acredite em mim. Se ela decidisse balançar a cauda, você seria catapultado para muito longe. Essa criatura viveu há cerca de 100 milhões de anos, e seus fósseis foram encontrados pela primeira vez na Argentina por volta de 2012. O dinossauro media 36 metros da cabeça a cauda, o que o tornava quase tão grande quanto um campo de futebol americano em largura. Hum, e já mencionei que ele pesava quase tanto quanto um ônibus espacial? Impressionantes 75 toneladas. Se fosse um carnívoro, provavelmente teria sido o maior predador. Mas esse grandaleão era um herbívoro pacífico, que tinha um pescoço tão longo que podia comer folhas de árvores altas. Fofo, não é? Também precisamos falar sobre o Shastasaurus. Como o nome sugere, esse animal é conhecido popularmente como o lagarto do Monte Shasta, apesar de ser um réptil marinho e provavelmente nunca ter pisado numa montanha. Esse dinossauro geralmente tinha cerca de 7 metros de comprimento, mas havia um grupo específico dessa espécie que podia chegar a 21 metros, aproximadamente o tamanho da grande baleia azul. Isso o tornava o maior réptil marinho que já existiu. Um fato interessante sobre o Shastasaurus é que os cientistas acreditam que ele não tinha dentes, o que significa que só podia se alimentar de presas de corpo mole, como a lula, por exemplo. O próximo animal de nossa lista é a baleia azul. Acredite ou não, o maior animal vivo da Terra, na verdade, começou pequeno. Hoje em dia, a baleia azul adulta média pode atingir até 30 metros de comprimento e pesar até 200 toneladas. Isso equivale mais ou menos ao peso de 40 elefantes juntos, ou 30 tiranossauros rex, ou 2.670 pessoas de tamanho médio. As baleias azuis precisam ingerir até 50 milhões de calorias por dia para sustentar esse corpo. Isso é o equivalente a 30 mil Big Macs, para sua informação. Mas as baleias azuis nem sempre foram tão grandes. Na verdade, elas evoluíram de um mamífero de quatro patas que viveu na Terra há cerca de 48 milhões de anos. Seu ancestral se chamava Pachsetus e tinha apenas 1,5 metro de comprimento. Eis um fato interessante. Para poder viver na água como hoje, a baleia azul teve de passar por algumas adaptações intensas. Uma baleia azul pode repor até 80 a 90% do oxigênio em seus pulmões cada vez que respira. Um ser humano substitui apenas 15% para fins de comparação. Isso permite que esses animais mergulhem por até uma hora de cada vez em uma profundidade impressionante de 100 metros. Os elefantes estavam destinados a fazer parte desta lista. Os elefantes africanos são atualmente os maiores animais terrestres da Terra. E eles podem atingir cerca de 4 metros de altura e pesar até 7 toneladas. Isso é muito pequeno se compararmos com outros animais que já viveram na Terra, certo? Mas se colocarmos um ser humano de 1,80 metro de altura ao lado de um elefante, veremos que ele não é tão pequeno assim. Os elefantes africanos são maiores do que seus parentes próximos, os elefantes asiáticos. E eles têm uma expectativa de vida semelhante à dos humanos, até 70 anos. O Pokémon pode ter nos feito desejar coletivamente que as salamandras fossem dragões na vida real, mas elas não são. Mesmo assim, podem ser muito legais. Há uma espécie gigante de salamandra que é conhecida por ser o maior anfíbio vivo. Elas podem atingir o comprimento de um ser humano de tamanho normal, chegando a 1,80 metro. Aposto que esse não seria um encontro agradável embaixo d'água. Conheça os pequenos terrores do nosso mundo. As formigas de fogo. Quando picam, elas injetam um veneno que pode causar sérios problemas. Para a maioria das pessoas, é apenas uma sensação de queimação e inchaço. Mas para outras, especialmente as que são alérgicas a ele, o veneno pode ser fatal. Essas formigas montam seus acampamentos bem debaixo de seus pés. Elas são rápidas na formação de grupos e protegem ferozmente suas colônias. Elas não têm piedade de intrusos. Suas picadas são classificadas como 1,2 no índice de picadas de insetos de Schmidt, sendo que 4 é o máximo. A sensação é de um choque repentino, mas é menos ardente do que quando uma abelha pica você. Essas formigas, também conhecidas como formigas lava-pés, são originárias de regiões tropicais como a América Central e América do Sul. Mas agora você pode encontrá-las até mesmo em algumas zonas temperadas, como a América do Norte. Em suas colônias, as formigas de fogo têm uma hierarquia rígida, uma rainha, machos e fêmeas alados e diferentes tipos de operárias. Elas se comunicam por meio de substâncias químicas e sons. O membro mais infame desse gênero é a formiga de fogo vermelha. Originárias da América do Sul, essas formigas invadiram o sul dos Estados Unidos. Elas constroem grandes montes, dificultando a agricultura e danificando as plantações. É quase impossível controlá-las. E além de tudo isso, há agora o surgimento de outra espécie invasora, a formiga louca. Essa espécie representa uma ameaça aos ecossistemas nativos. Acontece que as formigas podem ser perigosamente hostis. Os coloridos Besouros Bolha estão entre os dez insetos mais perigosos do mundo. Felizmente, eles não são tão letais para os seres humanos, a não ser que venham em um grande grupo. Entretanto, representam uma séria ameaça para animais de grande porte, como cavalos. Os Besouros Bolha produzem uma toxina chamada cantaridina, que causa bolhas na pele dos seres humanos. No passado, as pessoas acreditavam que ela poderia tratar verrugas e até mesmo a raiva, e algumas até usavam em poções do amor. No entanto, é um jogo arriscado. Na década de 1950, um homem foi preso por dar balas com cantaridina a duas mulheres, o que resultou em um desfecho trágico. Não se deve mexer com esses Besouros. Manipulá-los ou ingeri-los é muito perigoso. Eles são atraídos pela alfafa e pelo feno. Se um cavalo comer qualquer um desses alimentos, até mesmo poucos besouros podem liberar cantaridina suficiente para acabar com ele. Essa linda lagarta da América do Sul chama-se Taturana oblíqua. E é a lagarta mais perigosa da Terra. Ela é responsável por várias fatalidades devido ao seu potente veneno. É o estágio larval da mariposa Lonomia oblíqua. Quando cresce, torna-se uma bela e inofensiva mariposa. Mas se você a vir quando jovem, é melhor ficar longe. Sua toxicidade decorre das cerdas que injetam veneno. Elas servem como um mecanismo de defesa contra predadores. O veneno atrapalha a coagulação do sangue e pode causar sintomas muito ruins, como sensação de queimação, vômito, problemas renais e, às vezes, até resultados letais. Uma única picada provavelmente não levará a nada de terrível. Ela fornece apenas uma pequena quantidade de veneno. Mas essas lagartas tendem a se reunir e são muito boas em camuflagem. Isso aumenta o risco de várias picadas. Locustas em si não são perigosos para os seres humanos. São gafanhotos comuns e barulhentos. Mas eles são famosos por seu comportamento de enxameação. Esses enxames geralmente ocorrem quando há um período seco sem chuva e, de repente, cai muita chuva e as plantas começam a crescer rapidamente. Uma vez iniciado, é quase impossível pará-lo. Eles podem se tornar uma força destrutiva em questão de minutos. Ao longo da história, as pragas de gafanhotos foram devastadoras, causando estragos em plantações e terras agrícolas. O interessante é que o termo locusta pode ter significados diferentes dependendo de onde você é. Em alguns lugares, estamos falando de cigarras, que também são conhecidas por seus sons altos. Mas os verdadeiros gafanhotos são criaturas antigas, relativamente inalteradas desde a Era Triássica. Eles estão entre os insetos mais antigos da Terra. Vespas, vespões e até mesmo abelhas podem ser extremamente perigosos, especialmente para pessoas alérgicas às suas picadas. A vespa gigante asiática é a maior das vespas. Ela atinge até 5 centímetros de tamanho e possui um veneno poderoso, que pode causar desconforto grave e até mesmo atingir os olhos das pessoas. Há uma espécie ainda mais venenosa nas Filipinas chamada vespa luctuosa. Não deve ser confundida com o espectro patronum. Algum fã de Harry Potter é aí? De qualquer forma, fatalidades causadas por vespas ou abelhas são raras, mas não inéditas. No Reino Unido, cerca de 10 pessoas morrem a cada ano devido a reações a picadas de abelhas ou vespas. Seja sempre cauteloso. Todos esses insetos são muito territoriais e defendem ferozmente suas colmeias. Quando provocados, sinalizam o perigo para seus companheiros mais próximos e instigam um esforço de defesa em massa. Se você precisar lidar com eles, é melhor chamar profissionais. Uma pulga é minúscula e humilde, mas causou um impacto colossal na história e na saúde da humanidade. Elas não são apenas pragas incômodas, são notórias transmissoras de várias doenças para os humanos e são responsáveis por alguns dos piores surtos da história. No século XIV, não me lembro onde eu estava, mas a peste bubônica dizimou mais de 25 milhões de pessoas na Europa. E as pulgas foram uma grande parte da disseminação da doença. Esses insetos passam a vida procurando hospedeiros de sangue quente para se alimentar, sejam eles répteis, mamíferos, animais de estimação ou seres humanos. Apesar de seu tamanho minúsculo e da ausência de asas, elas compensam isso com habilidades de salto impressionantes. Uma picada de pulga pode parecer um pequeno incômodo, causando coceira e inflamação, mas uma grande quantidade de picadas pode causar anemia em seus hospedeiros. Obviamente, a parte mais perigosa das pulgas são os vírus, bactérias e vermes que elas transmitem. Os percevejos vivem principalmente nas duas Américas, com populações menores na África e na Ásia. Apesar do nome amigável, eles são ótimos em transmitir bactérias, vírus e parasitas. Um dos parasitas que eles carregam é o tripanosoma cruzi. Ele é o responsável por doenças que afetam milhões de pessoas em todo o mundo e sem familiares de vidas todos os anos. O interessante é que os sintomas geralmente não aparecem até 10 a 30 anos após a picada. Normalmente, eles se manifestam como insuficiência cardíaca, problemas digestivos ou problemas no sistema nervoso. Eles sugam e são atraídos pela respiração humana. Se você respira pela boca, você é um alvo. São mordedores bagunceiros, muitas vezes mordendo de forma caótica e quase incontrolável, o que só contribui para a sua natureza perturbadora. Muitos já ouviram falar da mosca tsetse, um inseto incomum e assustador da África tropical. Essas moscas são as transmissoras de uma das doenças humanas mais devastadoras, a doença do sono. Semelhante ao barbeiro, as moscas tsetse transmitem tripanossomos, os parasitas que causam a doença do sono. Elas adquirem esse parasita de um hospedeiro infectado ou de dentro do próprio corpo da mosca. A doença do sono não ataca imediatamente. Depois de uma picada, os sintomas levam de uma a três semanas para aparecer. Febre, dores de cabeça, dores nas articulações e coceira. À medida que a doença progride, ela pode invadir o sistema nervoso. Isso leva a confusão, insônia e perda de equilíbrio. Sem tratamento, pode resultar em coma e, em seguida, em um desfecho fatal. Felizmente, a doença do sono pode ser tratada e o número de perdas está diminuindo. A mosca tsetse também tem importância histórica. Sua presença impediu a expansão colonial europeia na África. E a coroa de inseto mais perigoso do mundo vai para... O mosquito! Não é nenhuma surpresa o motivo. Apesar de seu pequeno tamanho, esses insetos têm um impacto enorme. Não são só responsáveis por mais perdas de vidas humanas atualmente do que qualquer outro animal, mas também deixaram uma marca indelével na história. Esses pequenos insetos influenciaram a ascensão e a queda de civilizações inteiras. Por exemplo, a malária enfraqueceu significativamente as civilizações antigas, como a de Roma e a da Grécia. O interessante é que não são os mosquitos em si que são perigosos, mas os parasitas, bactérias e vírus são transportados e transmitidos por suas picadas. Esses pequenos terrores espalham um buffet de doenças. Como combatemos esses pequenos e poderosos inimigos? Com prevenção! Precisamos eliminar a água parada em nossos arredores e praticar medidas de controle e de mosquitos. Devemos estar sempre um passo à frente para proteger a nós mesmos e nossas comunidades de insetos perigosos. Existem tubarões que brilham no escuro, como os tubarões inchados. Eles vivem nas profundezas escuras do oceano, a quase 500 metros abaixo da superfície. Ninguém sabe exatamente o porquê, mas eles emitem um brilho fluorescente que apenas outros tubarões conseguem ver. Os cientistas detectaram o brilho, pois usaram filtros que bloquearam a luz amarela. Eles acham que essa pode ser a maneira que esses peixes grandes usam para se comunicar com seus amigos. Esse brilho ajuda os tubarões a combater infecções em nível microbiano. Os chupins têm senhas secretas que eles usam para se reconhecer. São um tipo específico de ave parasita, pois põem seus ovos nos ninhos de outras espécies de aves. Os mais jovens têm um mecanismo interno que reconhece o canto da sua espécie, como um tipo de palavra-chave que só eles conhecem. É assim que conseguem encontrar outros de sua espécie. Um urso cinzento tem uma mordida incrivelmente forte. Ele pode parecer fofo, mas se você estiver perto desse grandalhão, é melhor ficar fora do alcance de suas garras afiadas e principalmente da boca dele. Sua força de mordida é superior a 8 milhões de pascals, o que significa que ela consegue esmagar uma bola de boliche. Alguns animais têm listras profundas na pele e outros têm listras mais superficiais. Os tigres estão no primeiro grupo. Não só o pelo é listrado, mas a pele também. O mesmo acontece com outros grandes felinos peludos, como leopardos das neves. As girafas e as zebras estão no segundo grupo, pois têm desenhos apenas em suas pelagens. Falando em zebras, você acha que elas são pretas com listras brancas ou brancas com listras pretas? A princípio, parece que a segunda opção está correta. As listras pretas delas terminam principalmente na parte interna das pernas e na barriga, e o resto é branco. Mas isso não é verdade. Surpreendentemente, elas são pretas com listras brancas. Toda a pelagem delas, tanto a branca quanto a preta, cresce a partir de folículos que têm uma coisa chamada de células de melanócitos. Todos os animais têm essas células. Elas produzem um pigmento chamado melanina, que dá cor aos cabelos e à pele. Quando se trata das zebras, mensageiros químicos dizem quais melanócitos enviam pigmento para qual área do pelo. É por isso que as zebras têm um padrão preto e branco. Mas o branco não é realmente seu próprio pigmento. É a ausência de melanina. Então preto é a cor padrão. Os coalas têm impressões digitais tão próximas das nossas que podem até deixar marcas na cena do crime. Não parece que eles tenham muito em comum com os humanos, mas dê uma olhada nas mãos deles. Eles têm arcos e traços distintos, portanto, se algum coala quiser fazer algo ilegal, seria uma boa ideia usar luvas. Caranguejos fantasma rosnam quando estão perto de criaturas das quais não gostam ou que acham ameaçadoras. Eles fazem isso usando dentes em seus estômagos. Primeiro, avisam que se defenderão se você tentar alguma coisa, mostrando suas garras. Se não funcionar, eles vão para temíveis rosnados que parecem de cães. Mas o barulho vem desfregar seus três dentes alongados e duros dentro de seu estômago. E eles fazem o mesmo barulho quando estão triturando a comida. Falando em dentes, sabia que as presas do narval são uma espécie de dente que sai para fora? Me perdoe a redundância. Ao contrário da maioria das outras baleias, os narvais são os que vêm com uma grande presa, ou dente, que cresce de dentro da mandíbula. Ele tem até 10 milhões de terminações nervosas e é desprotegido, o que significa que a presa é muito sensível a qualquer tipo de contato. É quase como um pedaço de pele, pois as presas geralmente não têm muitas terminações nervosas. Até 95% dos humanos são destros. E o mesmo acontece com os golfinhos nariz de garrafa. Há ainda mais destros entre eles do que entre os humanos. Numa pesquisa, os cientistas descobriram que eles giram para o lado esquerdo mais de 99% do tempo, o que significa que são destros. E eles colocam o lado direito e o olho direito mais perto do fundo do oceano enquanto procuram presas, como lulas, camarões ou peixes menores. Mais fatos interessantes do oceano. Sabia que as baleias de Ubarth usam bolhas quando vão atrás de suas presas? Você pode pensar que elas não precisam de nenhum método especial, considerando o tamanho delas. Mas quando estão à espreita das presas em águas abertas, essas baleias se unem e usam algo chamado técnica de rede de bolhas. Enquanto nadam em espiral ascendente, elas sopram bolhas debaixo d'água. Essas bolhas dificultam a fuga dos peixes. A evidência mais antiga que temos de gatos domesticados é de 12 mil anos atrás. Pesquisadores descobriram isso há quase 20 anos, quando escavavam em uma antiga vila em Chipre. Eles encontraram ossos de gato ao lado de humanos, o que sugeria que eles ficavam próximos mesmo quando suas vidas chegavam ao fim. Os humanos eram caçadores, então domesticaram os cães primeiro, algo em torno de 29 mil anos atrás. Mas eles não achavam que precisavam de gatos, até que começaram a se estabelecer e a armazenar as colheitas excedentes. Os ratos se tornaram visitas frequentes nas lojas de grãos, então os gatos foram úteis naqueles tempos. Os papagaios do mar são bastante inovadores quando querem coçar o corpo. Eles certamente podem se orgulhar de seus bicos impressionantes, mas obviamente pensam que não é suficiente para coçar. Os pesquisadores notaram que eles tendem a pegar espontaneamente um pequeno pedaço de madeira para coçar o local irritado. Existe um tipo essencial de formiga que vive apenas em uma pequena parte de Manhattan. Os arredores da Broadway, entre as ruas 63ª e 76ª, são a área que essas bichinhas rastejantes decidiram ser o melhor local para elas. A Manhattan parece ser da Europa, mas nenhuma espécie europeia realmente se iguala a ela. Ei, apaixonados por Harry Potter, vocês acreditam que existe algo como o sapo de chocolate? Bem, não exatamente, mas parece que sim. A Nova Guiné e a Austrália nem sempre foram separadas. Elas passaram milhões de anos unidas, até que, cerca de 12 mil anos atrás, o aumento do nível do mar as dividiu. Como estiveram juntas por tanto tempo, alguns animais e plantas ainda habitam ambas as áreas, incluindo relas verdes. Essas pererecas se espalharam por toda a parte, e algumas delas, que vivem em regiões quentes e pantanosas cercadas por muitos crocodilos, realmente parecem feitas de chocolate. Todos conhecemos os flamingos por sua cor específica, mas na verdade eles não são rosa. Eles nascem cinza, e é assim que ficariam se não fosse por sua dieta de algas azuis verdeadas e camarões. Esses alimentos têm um corante natural específico, e é por isso que as penas dos flamingos ficam rosadas com o tempo. Quando os pequenos diabos da Tasmânia crescem e deixam suas mães, eles convivem, formando laços que duram o resto de suas vidas. Não só eles, as vacas também têm laços sociais mais fortes do que pensamos. Elas gostam de socializar e fazem amizades duradouras. Uma pesquisa até descobriu que seus batimentos cardíacos aumentam significativamente como um sinal de estresse quando são separadas de suas melhores amigas. Imagine que você poderia simplesmente congelar durante os dias frios de inverno, em vez de ouvir seus dentes baterem e tentar fechar sua jaqueta. Isso é o que os sapos podem fazer. Os sapos anões africanos hibernam principalmente debaixo d'água e passam a maior parte do inverno no fundo de uma lagoa, um lago ou outro corpo de água. Sapos e rãs são geralmente de sangue frio, o que significa que a temperatura do corpo deles assume a temperatura do ambiente. Assim, os sapos podem congelar durante o inverno por causa de uma alta concentração de açúcar ou glicose em seus órgãos vitais. Uma vez que eles descongelam, continuam como se nada tivesse acontecido. Os polvos têm três corações e sangue azul. Eles podem se mover a velocidades de 40 km por hora e borrifam tinta que não apenas borra o campo visual do predador, mas também o prejudica. Além disso, eles têm nove cérebros, o central e oito cérebros menores localizados em seus braços. É por isso que seus braços podem abrir um marisco enquanto o cérebro central está ocupado fazendo outra coisa. Um polvo até sente os sabores com os braços. Eles têm células em suas ventosas que permitem que os braços toquem e provem, de maneira que detectam as substâncias produzidas pelas criaturas marinhas. Dessa forma, um polvo pode diferenciar presas de rochas. A regra de sobrevivência mais famosa quando se trata de encontros com ursos é ficar quieto e fingir que você não é um ser vivo. Mas ela não funciona com todos, apenas com os cinzentos e pardos. Se você estiver na América do Norte, poderá encontrá-los no Alasca, Washington, Montana, Idaho e Wyoming. Os ursos negros, dos quais é preciso fugir, vivem em um território maior. Eles podem ser encontrados em 40 estados, em grande parte do Canadá e até mesmo em partes do norte do México. Portanto, se você estiver fazendo uma caminhada em Yellowstone, poderá cruzar com um urso negro ou um cinzento. Mas se estiver, por exemplo, na Califórnia, o que encontrar acidentalmente provavelmente será um urso negro. E não, não é possível diferenciá-los apenas pela cor de sua pelagem. Os ursos negros podem ser pretos, marrons, canela, loiros, cinza azulados ou até mesmo brancos. Está ficando complicado, não é mesmo? Se notar uma protuberância nos ombros de seu encontro inesperado, trata-se de um urso cinzento. Os negros não têm isso. Um cinzento conta ainda com a face e orelhas arredondadas e garras longas e de cor clara. O negro tem focinho reto, semelhante ao de um cachorro, orelhas pontudas e garras escuras. Teremos um teste sobre isso mais tarde. Talvez. Portanto, se tiver certeza de que se trata de um urso cinzento ou marrom, deite-se. Fique em posição fetal, coloque os joelhos junto ao peito e cubra a cabeça para mostrar ao animal que você não o machucará. Essas espécies grandes atacam principalmente quando sentem que há uma ameaça. Você nunca conseguirá correr mais do que um urso. Portanto, nem tente. Se ele vir que você é um pequeno humano inofensivo, em 99% dos casos o deixará em paz. Espere de dois a três minutos até que não consiga ouvi-lo por perto. Ele poderá ficar na área para se certificar de que você não se levantou. E se sim, entrará em modo de ataque. Se você estiver bem equipado para emergências e tiver um spray para ursos, retire o clipe de segurança quando ele estiver a cerca de 20 metros de distância e aplique o spray. Mire um pouco abaixo do rosto dele. Isso é mais eficaz do que simplesmente assumir a posição fetal. Quando o predador sair, fuja por segurança na direção oposta à dele. Entendeu tudo isso? Ótimo! Se estiver lidando com um urso negro, ele não vai parar se o vir em poses fetal no chão. E caso não tenha spray e ele estiver claramente interessado em você, mostre quem manda. Jogue pedras ou suas coisas nele. Grite bem alto, bata palmas, faça com que pareça maior levantando os braços e a jaqueta. Suba em uma pedra ou toco, faça o que for preciso para assustá-lo. Os ursos negros são muito parecidos com aqueles caras maus da escola que querem roubar seu almoço. Eles geralmente desistem se perceberem que você pode se defender. Se o animal se aproximar perigosamente, acerte-o nos olhos ou no nariz e tente dar um choque ou atordoá-lo para que seu parceiro de caminhada indesejado fuja de medo. Se o urso, não importa o tipo, estiver apenas sentado à distância e olhando em sua direção, tente se afastar bem devagar. Mova-se para o lado em um leve ângulo para não tropeçar ou se afastar desse perigo. Dessa forma, o bicho não pensará que você está tentando fugir e não será acionado para persegui-lo. Fale calmamente consigo mesmo para mostrar que é um ser humano. Cantar também ajuda. Ei, talvez ele saiba a melodia. Evite contato visual direto e nunca fique entre os filhotes e a mãe. Não se assuste se o urso ficar sobre as patas traseiras, pois não se trata de um movimento agressivo. Veja aqui. Caso planeje visitar uma área habitada por ursos polares, não vá sem uma proteção. Tipo um intimidador. Os polares machos saudáveis pesam meia tonelada, têm dois metros de altura nas patas traseiras e podem perseguir a presa a 40 quilômetros por hora. Grupos de três ou mais pessoas podem parecer intimidadores para qualquer um. Portanto, não saia sozinho. Caminhe com outras pessoas e converse enquanto anda para indicar que se trata de um grupo de humanos. Lembre que nem todos os ursos polares são predadores malvados que querem devorar você no almoço. Alguns estão apenas indo a algum lugar. Se você avistar um deles com a cabeça baixa, perseguindo-o sem tentar ir a algum lugar, mas definitivamente se concentrando nas pessoas, é nesse momento que deve ficar alarmado. Afaste-se lentamente. Não corra. Qualquer coisa que tenha um cheiro interessante para os ursos, como comida e lixo fedorento, fará com que eles o notem e se aproximem para verificar o acampamento. Portanto, cozinhe longe dali e não jogue lixo. Se colocar spray de urso em sua barraca, poderá atrair hóspedes fofos e indesejados. Os produtos de pimenta contidos nele têm cheiro de comida, portanto essa pode ser uma maneira de atrair esses visitantes. Caso note um urso na estrada, resista ao impulso de parar e tirar fotos. Afaste-se pelo menos 90 metros e encoste em um local seguro. Os de beira de estrada se acostumam rapidamente com os humanos e com o barulho do tráfego, o que pode se tornar perigoso para suas vidas. Além disso, é mais provável que eles se aproximem de acampamentos e áreas de piquenique em busca de comida humana. As pessoas que vivem perto da natureza selvagem e nas montanhas estão acostumadas com a visita de ursos e não os temem. Douglas Harder avistou uma mamãe ursa negra e seus dois filhotes, esvaziando o comedouro de pássaros em seu deck no segundo andar. Certa vez, ele voltou para casa depois de um tempo e descobriu que um urso havia entrado em sua cozinha por uma porta deslizante parcialmente aberta. O hóspede não convidado arranhou uma parede e roubou alguns alimentos antes de fugir. Harder acabou de limpar o animal quando o filhote enfiou o rosto pela porta do gato. Suas fotos se tornaram virais na internet. Kristen Jones estava visitando seus pais na Carolina do Norte e decidiu fazer yoga na margem de um lago próximo. Ela estava usando fones de ouvido e não ouviu o urso se aproximar por trás. De repente, sentiu algo cheirando e lambendo seu pescoço. Ela pensou que fosse o cachorro do vizinho e esticou o braço para acariciá-lo, o que assustou o animal. Kristen conseguiu tirar algumas fotos dele se afastando, embora ninguém tenha acreditado na história da lambida. Ela se lembra desse momento como o mais assustador de sua vida e espera que nunca mais se repita. Quanto ao urso, é provável que tenha sido visto na área procurando comida em latas de lixo e nas varandas de outras pessoas. Os cientistas que observam os ursos polares notam como esses animais são incrivelmente inteligentes. Os membros da Polar Bears International tiraram centenas de fotos para estudar melhor esses bichos. Antes de começarem a usar uma gaiola especial, usaram uma câmera que ficava na extremidade de uma vara longa, que era baixada de uma certa altura. Um dia, o flash da câmera disparou bem na frente do rosto de um urso, que não gostou da atitude dos paparazzi, mas, em vez de estragar a câmera, estendeu calmamente um braço. Em seguida, esticou uma garra e tocou a borda da lente. O animal manteve a garra ali e não a soltou. O fotógrafo tentava mover a vara, mas era inútil. Depois de 15 minutos, o urso olhou para o cara e finalmente soltou o equipamento. Parecia que ele estava tentando enviar a mensagem para nunca mais usar o flash nele. O megalodonte foi um dos maiores e mais ferozes monstros do nosso planeta. Maxilares poderosos, dentes afiados e um tamanho gigantesco. Mas o que você sabe sobre como era o som dele? Imagine quão alto ele rugia, permeando o mundo subaquático com vibrações sonoras. Este barulho parecia com... nada. O megalodonte não tinha voz. Ele era um tubarão. E os tubarões não têm órgãos produtores de som. Ele era um perigo silencioso. Mas apesar de sua mudez... Sim, essa é uma palavra. Você ainda poderia ter ouvido o bicho. Vem comigo. Agora você está debaixo d'água. Então feche seu punho, levante a mão e abaixe rapidamente. Imagine que você tem um grande submarino em vez de um punho. E ouve a água fluindo ao redor da superfície lisa do casco. Era assim o ruído do megalodonte. Quando esse monstro estava nadando para a superfície e abria suas mandíbulas, parecia o som de uma cachoeira. O tubarão gigante nadava em alta velocidade. Mas quando a água passava pela boca e pelas guelras dele, o ruído se assemelhava ao de um rio fluindo rápido e forte. O megalodonte não tinha voz. Apenas o barulho assustador da água corrente. Outros peixes antigos podiam emitir sons. Mas você dificilmente os ouviria. Baleias, golfinhos e seus ancestrais distantes não contam porque são mamíferos. Os peixes se comunicavam em frequências difíceis de identificar pelos ouvidos humanos. E ainda tem essa habilidade. Mas para a maioria, o oceano era um lugar bem tranquilo. Então vamos dar uma volta em terras antigas e verificar o que acontecia com os sons lá. Graças às tecnologias modernas, os cientistas conseguiram analisar os ruídos de muitos animais antigos. Usando tomógrafos computadorizados, eles descobriram que alguns dinossauros tinham sistemas complexos de pequenos bolsos abertos em seus crânios. Esses animais usavam esses labirintos cranianos sinuosos para reproduzir uma ampla gama de sons e regular a temperatura do corpo. E era possível ouvi-los. Um pássaro antigo que viveu de 79 milhões a 145 milhões de anos atrás, o Vegavis, soava parecido com algumas aves da fazenda, como patos e gansos, mas provavelmente gritava de uma maneira mais assustadora. Os cientistas descobriram isso graças ao fóssil de siringe que descobriram em 2016 na Antártida. Trata-se do órgão vocal mais antigo conhecido no mundo e ajudava o Vegavis a fazer um zumbido duplo vindo dos lados esquerdo e direito dele. Imagine um pato e um ganso gritando. Aumente o volume várias vezes. Talvez fosse assim o som desse ancestral distante dessa ave. Quanto a outros répteis voadores, como o Pterodáctilo, ele não conseguia gritar como o Vegavis, porque não tinha siringe. Esse monstro alado podia rugir, assobiar e estalar os bicos. E este era o som mais eficaz dele. Lembre de qualquer jogador de basquete alto. O crânio do Pterodáctilo era ligeiramente mais longo que sua altura. Imagine o barulho que o dinossauro fazia quando abria seu poderoso bico. O som do estalo poderia ensurdecer e assustar outras criaturas antigas nas proximidades. Você provavelmente sabe como é um tiranossauro, graças aos filmes. Entre milhares de outros, seria difícil reconhecer esse rugido prolongado semelhante a uma motosserra, aspirador de pó e buzina. E seu rugido tem muito em comum com os sons naturais que esse monstro poderia fazer. Graças a tecnologias modernas e fósseis bem preservados, os cientistas conseguiram simular a voz desses animais antigos. Imagine que você está carregando dados sobre um tiranossauro rex em um programa e se preparando para ouvir um rugido intimidador. Então aperta o play e... houve algo como um bip. O som do tiranossauro rex era parecido com um dos pássaros e não de mamíferos. Mas não era apenas um bip. Ele usava as narinas para urrar, não a boca. O som vinha do peito e lembrava uma sirene com graves baixos. Talvez soasse muito mais intimidante do que vemos nos filmes. Era mais alto que todas as trombetas de uma orquestra sinfônica. E ele fazia isso apenas com a ajuda do nariz. Então não se sabe ao certo se conseguia rugir pela boca. Você também pode ouvir o som dos dinossauros de pescoço comprido nos filmes. Seus chamados eram semelhantes aos dos elefantes. Algo entre um saxofone e uma buzina de carro. Mas na verdade, essas criaturas altas sussurravam. Quase todos os mamíferos emitem sons graças ao nervo laríngeo que desce ao longo do pescoço depois contorna os vasos sanguíneos do tórax e volta para a laringe. Resumindo, o cérebro dá um sinal e este passa duas vezes a distância ao longo do corpo antes que o ruído seja liberado pela boca. E agora lembre-se daqueles longos pescoços de dinossauros. Eram da altura de um prédio de cinco andares, mas o sinal da voz tinha que percorrer uma distância de dez andares. Demorava muito para completar uma longa viagem e isso afetava o rugido. Então, quando esses bichos queriam emitir um som, apenas assobiavam. E provavelmente era semelhante ao barulho de uma víbora gigante. Mas o ruído mais detalhado que os cientistas conseguiram obter pertence ao parasauro lofo. Você conhece esse dinossauro herbívoro graças à sua longa crista na parte de trás da cabeça. Vimos em filmes e documentários que o dinossauro combatia adversários e inimigos com ela. Alguns cientistas acreditavam que ele também utilizava esta crista para pegar frutas e folhas das árvores. Outros achavam que o animal usava para melhorar seu olfato. Mas descobriu-se que além de servir para autodefesa e luta, a crista fazia ruídos altos e assustadores em diferentes tons. Os pesquisadores replicaram isso com uma precisão fantástica graças à estrutura dos tecidos duros dela. Quase todos os seres vivos com voz têm órgãos macios para produzir sons. E esses tecidos se decompõem rapidamente. Os do parasauro lofo eram sólidos. Foram percebidos tubos indo das narinas até a crista e de volta às narinas quando encontravam o crânio. Era como um cromorno, um instrumento musical de sopro curvado. Isso provou que o dinossauro usava a crista na parte de trás da cabeça para tornar os sons mais altos. O pente permitia que ele trompeteasse para que seus parentes pudessem ouvi-lo na floresta. Esse animal fazia sons de zumbidos com notas baixas e altas. Misture um saxofone com trompete mais o barulho de ganso, buzinas de carro e baixas frequências. Depois aumente o volume várias vezes. Era assim que o parasauro lofo se comunicava. Era dessa maneira também o barulho da minha banda na quarta série. Mas eu discordo. Você pode ouvir diferentes tons e timbres desse bicho na internet. Ele os fazia com tons diferentes para criar conexões sociais complexas. E conseguia se comunicar, identificar outro da espécie, alardear o perigo ou, por outro lado, sinalizar suas intenções amigáveis. Acabamos de ouvir o ruído de alguns répteis antigos. Mas e os insetos antigos? Eles não tinham cortas vocais, é claro. Em vez disso, usavam o atrito entre as partes do corpo. Veja os grilos modernos cantando com suas asas. Uma delas tem pequenos entalhes. A outra possui a forma de uma palheta. Pegue um pente de plástico simples e passe a ponta do dedo sobre os dentes. Os grilos fazem seus sons pelo mesmo princípio. As asas vibram e liberam uma série de ondas sonoras no ar. Mas o barulho de um grilo antigo era bem diferente que o dos insetos atuais. Era muito mais alto, como um apito. Com a ajuda das ondas de alta frequência, ele também conseguia se comunicar secretamente como se estivesse fazendo isso através de um canal de rádio fechado. Se você ouvisse isso, dificilmente conseguiria adormecer. Agora, os grilos modernos não são tão barulhentos, pois começaram a colocar uma frequência mais alta nos seus sons. As ondas mais altas não se espalham tão longe, reduzindo o risco de um morcego ouvir os insetos. Imagine como era o barulho da selva daquela época. O alto churiar dos grilos machucava os ouvidos. Então, você ouviria um brachiosauro sibilando. Os estalos dos pterodáctilos sacudiam o céu como trovões. E daria pra escutar algo como um trompete em diferentes tons, graças aos parassaurorofos, comunicando-se uns com os outros. E então você se assustaria com o ruído bem alto de tiranossauro. E algazarra, hein? Provavelmente não daria pra encontrar paz em tais condições. Felizmente os humanos apareceram milhões de anos depois. E a propósito, os cientistas conseguiram descobrir e entender como era o som dos nossos ancestrais distantes. Eles examinaram cuidadosamente a função de inserção da boca, nariz e garganta no esqueleto neandertal. As vozes eram semelhantes às nossas, mas o alcance fonético de um adulto era o mesmo que de uma criança de dois a três anos de idade. Era como murmurar sem sons consonantais. O estudo do crânio não conseguiu recriar com precisão o tom dos neandertais, mas em 2007, os cientistas extraíram amostras de DNA de ossos deles e encontraram a variação do gene que responde à fala humana. Os pesquisadores acreditavam que os neandertais lutavam com os homo sapiens. Como resultado deste conflito, a espécie deles foi extinta. Mas o gene encontrado aponta que eles também podem ter tido outras conexões entre si. Talvez os neandertais pudessem entender a língua deles e até pronunciar algumas palavras. Leões, cães, gatos... Todos esses mamíferos dormem em posições bastante confortáveis, mas não baleias. Elas se parecem com pães de formas gigantes flutuando, que é uma cena que um mergulhador encontrou acidentalmente no mar do Caribe. Seis baleias estavam em pé com a cauda apontada para baixo, a uma profundidade de cerca de 20 metros abaixo da superfície. Os cientistas descobriram que quando os cachalotes cochilam, ficam nessa posição por 10 a 15 minutos. Eles não se movem nem respiram, mas essas criaturas passam apenas 7% do tempo dormindo, muito menos do que outros mamíferos. Normalmente, eles descansam pacificamente na água ou relaxam, nadando lentamente ao lado de outros animais marinhos. Quando estão se movendo e dormindo ao mesmo tempo, na verdade, estão tirando uma soneca. Esses animais não podem ir muito fundo e precisam ficar perto da superfície. Os tubarões brancos dormem e caçam em profundidades maiores, o que significa uma coisa a menos com que se preocupar enquanto tiram uma sonequinha. Além disso, fica muito frio quanto mais fundo você vai. E as baleias precisam de ambientes mais quentes que possam ajudá-las a manter a temperatura de seus grandes corpos. Quando sozinhos, os golfinhos entram em um estágio de sono profundo. Geralmente acontece a noite e dura apenas algumas horas por vez. Enquanto dorme, o animal flutua na superfície. Ele desliga a metade do cérebro sei como é, junto com o olho oposto. A outra metade segue em um nível de alerta baixo, acordada e pronta para reagir se algum visitante indesejado se aproximar. A parte do cérebro que está acordada também envia sinais quando é hora de subir a superfície para respirar ar fresco. Os mamíferos marinhos têm um espiráculo. É uma aba de pele que eles podem abrir e fechar quando quiserem. As pessoas respiram automaticamente. Seu corpo sabe o que precisa fazer mesmo quando você está dormindo. Mas as baleias e os golfinhos têm um sistema respiratório voluntário. Isso significa que precisam ir conscientemente à superfície para tomar um pouco de ar. E uma parte de seu cérebro precisa estar sempre acordada para informar ao animal que é hora de subir. Baleias e golfinhos podem prender a respiração por muito mais tempo do que outras espécies. Eles também têm uma tolerância maior ao dióxido de carbono e podem respirar mais ar. Seus glóculos vermelhos também armazenam mais oxigênio. O sangue de baleias e golfinhos vai apenas para as partes do corpo que realmente precisam de oxigênio. Se uma baleia usar apenas seu cérebro, coração, nadadeiras ou alguns outros músculos necessários para nadar no momento, essas também serão as únicas partes do corpo que receberão oxigênio. A digestão ou outras funções podem esperar. O oceano não é um lugar onde você pode relaxar e adormecer em paz. Durante o sono, os peixes reduzem sua atividade. Seu metabolismo fica lento. Alguns deles ficam flutuando no mesmo lugar. Outros encontram um lugar mais seguro entre corais ou na lama. Bem cedo na vida, os golfinhos aprendem a fazer um assobio único que ajuda outros membros do seu grupo a identificá-los. Isso significa que esses assobios específicos são seus nomes e os golfinhos respondem a eles. Os moluscos têm pé. Parece uma grande língua que às vezes se projeta da casca. Mas esse é, na verdade, o pé, que é relativamente longo em comparação com o comprimento do animal. Os moluscos usam esse membro para cavar e se esconder na areia. A baleia azul é o maior animal vivo e também é maior do que a maioria dos dinossauros costumava ser. Elas podem alcançar mais de 30 metros de comprimento e pesar quase 200 toneladas. Isso é como 50 elefantes adultos. A língua de uma baleia azul sozinha pode pesar mais do que um elefante. Esse gigante certamente precisa comer muito e meio milhão de calorias em apenas uma porção. O coração da baleia azul é do tamanho de um carro pequeno e pesa 590 quilos. Para mover o sangue por um corpo tão gigante, os batimentos cardíacos são tão fortes que você pode ouvi-los mesmo a 3 quilômetros de distância. O coração de uma baleia bate apenas 8 a 10 vezes por minuto. Esse animal é uma das criaturas mais barulhentas que existe. Seu grito pode alcançar 180 decibéis, o que é tão barulhento quanto um avião a jato. Quase 95% do corpo da água viva é feito de água. Para efeito de comparação, o corpo humano é 60% de água. Provavelmente não é uma surpresa, pois as águas vivas não têm coração, sangue, olhos ou cérebro. Os outros 5% do peso corporal são proteínas, músculos e células nervosas. As medusas existem há mais de 500 milhões de anos. Isso as torna mais velhas do que os dinossauros. Elas não mudaram muito e as águas vivas de hoje são muito parecidas com seus ancestrais. Essas criaturas vivem em um oceano, mas em 1991, mais de 2 mil pólipos de água viva foram levados para o espaço. Os cientistas queriam ver como eles reagiriam no ambiente sem gravidade. A água viva reproduziu e criou 60 mil novos pólipos, mas infelizmente eles não funcionaram normalmente depois de voltar para a Terra. Uma espécie de água viva pode literalmente viver para sempre. À medida que envelhece, a criatura desce ao fundo do mar para se tornar um pólipo novamente. E esse pólipo se transforma em uma nova água viva com a mesma genética. Os tubarões da Groenlândia podem viver 500 anos. Esse é um animal que quase tem o maior tempo de vida conhecido entre os vertebrados. Cachalotes são criaturas sociáveis. Eles passam a vida rodeados pela família. Esses animais se ajudam e têm amigos íntimos dos quais se lembram bem, mesmo que não se vejam por um longo tempo. As enguias elétricas têm olhos pequenos que não são tão eficazes em ambientes sem luz. Portanto, elas dependem principalmente de seus órgãos elétricos. Esses consistem em 6 mil células. As enguias os usam para armazenar energia, semelhante às baterias. Essas criaturas usam eletricidade como os morcegos usam seus radares ou golfinhos seu sonar. Uma enguia também pode produzir eletricidade suficiente para alimentar um painel de lâmpadas. Existe um pequeno peixe arqueiro tropical que pode aprender a reconhecer rostos humanos. Esse peixe tem uma capacidade interessante de cuspir pequenos jatos de água pela boca. Pesquisadores mostraram ao peixe imagens de duas faces diferentes colocadas lado a lado. Uma era desconhecida e a outra era familiar. O peixe deveria cuspir água naquela familiar. A criatura acertou mais de 80% das vezes. Todos os anos no inverno os tubarões brancos que vivem ao longo da costa da Califórnia desaparecem. É como se eles tirassem férias de 30 a 40 dias. Os animais vão para um ponto no meio do caminho entre o Havaí e o México. É possível que façam isso para conseguir um pouco de comida relaxar ou sair com seus amigos de outras áreas. O local agora é chamado de Cafeteria do Tubarão Branco. Alguns tipos de tubarões como macos tubarões baleia ou tubarões brancos respiram de uma maneira muito específica que exige que nadem o tempo todo. Eles também precisam se mover rapidamente e com a boca aberta. Dessa forma o oxigênio pode entrar e atingir suas brânquias. As esponjas do mar são alguns dos animais mais primitivos. Elas são imóveis, não têm boca, olhos, ossos, cérebro, coração, pulmões ou qualquer outro órgão e ainda assim estão vivas. Existe algo como um unicórnio do mar. Esse é um animal chamado narval. Seu chifre é na verdade um dente que pode crescer até 3 metros de comprimento. Os peixes boi, também conhecidos como manatis, são parentes distantes dos elefantes. Seu peso pode chegar até 450 quilos. Essas criaturas são vegetarianas e precisam comer cerca de 10% de seu peso total diariamente. Isso é muita salada do mar. Em alguns casos, os peixes boi compartilham espaço com crocodilos, mas eles se dão muito bem. Você pode até encontrar uma foto tirada na Flórida onde um crocodilo monta nas costas de um peixe boi. Os peixes sapo ou antenarídeos têm barbatanas especiais que ajudam essas criaturas a caminhar pela areia. Elas são muito úteis em águas rasas. Um peixe cachimbo fantasma é difícil de ver, mas assim que você o identificar, ficará realmente surpreso. Sua cabeça representa mais de 40% do corpo. Os caranguejos não querem perder tempo com formalidades, como colocar comida na boca. É por isso que provam com os pés, pois é onde estão as papilas gustativas. As iguanas marinhas são os únicos lagartos em nosso planeta que gostam de passar o tempo no oceano, embora vivam principalmente em terra. São herbívoros que se alimentam em águas rasas e nadam como cobras. As iguanas usam suas longas garras para se segurar ao fundo quando precisam passar. As tartarugas verdes podem cruzar mais de 12.250 km durante a migração. Elas tentam encontrar o local perfeito para colocar seus ovos. Os pinguins meio que voam quando estão debaixo d'água, atingindo uma velocidade de 40 km por hora. Mais de 500 milhões de anos atrás, vermes do fundo do mar e humanos tinham um ancestral comum. Portanto, ainda compartilhamos 70% de nossos genes com essas criaturas e com estrelas do mar, lulas e polvos. O oceano cobre mais de 70% do nosso planeta e mais de 80% dele é inexplorado. Mais de um milhão de espécies vivem lá. Mas não existem apenas animais. Três milhões de naufrágios estão espalhados por todo o fundo do oceano, escondendo histórias misteriosas. Muitos deles ainda não foram descobertos. Tenho novidades para você! Os ratos têm cócegas! Bem, achei que fosse algo novo. De qualquer forma, eles têm o chamado centro do riso em seu mesencefalo, que é ativado quando recebem cócegas de alguém ou quando se envolvem em alguma atividade divertida e lúdica. Os cientistas descobriram isso em 2017, depois de fazer cócegas na barriga dos roedores e ouvir suas risadas estridentes. Os beija-flores são os únicos pássaros que conhecemos que podem voar para trás. Eles fazem isso principalmente quando querem se afastar das flores. E aqui está um animal que não pode andar para trás, um canguru. Ele é capaz de pular e atravessar grandes distâncias, mas a estrutura de suas fortes patas traseiras e caudas grandes o impede de andar para trás. Narvais são aquelas criaturas estranhas que parecem uma espécie de unicórnios marinhos. O chifre em sua cabeça não é uma presa, e sim um dente gigante que se projeta para fora do lábio superior dos machos. Esse dente é provavelmente uma das ferramentas que desempenham um papel importante na atração de fêmeas. Os flamingos não são de fato cor-de-rosa. Eles nascem com a cor cinza. Mas durante toda a vida comem muitas algas e outros alimentos que contêm um pigmento vermelho alaranjado, conhecido como beta-caroteno. Esse pigmento é quebrado e acaba em sua pele apenas, o que os torna rosados. No entanto, eles precisam ingerir uma grande quantidade desses alimentos para se manterem assim. Se nós humanos quiséssemos mudar a tonalidade de nossa pele, não conseguiríamos comer tanta coisa rica em beta-caroteno em quantidade suficiente para realmente ficarmos cor-de-rosa ou, no nosso caso, talvez até laranja. As preguiças são realmente lentas. Todas as piadas e memes sobre elas são verdadeiras, mas também são nadadoras muito habilidosas e se movem na água cerca de 3 a 4 vezes mais rápido do que em terra. Elas conseguem nadar de peito, assim como as pessoas. E essa é uma habilidade importante, pois são animais tropicais que vivem principalmente em selvas, áreas frequentemente inundadas. os tigres são os maiores membros da família dos felinos, sim, ainda maiores que os leões. E nenhum deles tem o mesmo conjunto de listras. Sua pelagem é, na verdade, uma camuflagem que é útil quando eles precisam encontrar um bom lugar onde suas presas não os vejam. É interessante notar que a pele também é listrada, não apenas a pelagem, as listras são tão únicas quanto as nossas impressões digitais. Embora ele pareça engraçado e inocente, você não gostaria de incomodar um ornitorrinco. Esse animal selvagem é uma das poucas espécies venenosas de mamíferos. Ele tem esporas nas pontas das patas traseiras que podem liberar veneno. Não é potente o suficiente para representar uma ameaça à vida, mas a picada ainda pode ser muito dolorosa e causar inchaço e outros problemas. Quando uma joaninha precisa se defender de possíveis predadores, ela começa a sangrar pelos joelhos. Não é sangue irreal que sai de suas articulações. É um determinado produto químico que tem um cheiro ruim e, portanto, repele os inimigos. Ela tem outro mecanismo que a ajuda a sobreviver no rigoroso reino animal, sua cor específica. Os predadores não gostam muito de combinações de cores vivas, como vermelho, laranja e preto, porque sabem que as criaturas com essa cor podem ter um gosto horrível. Os galos podem ficar extremamente barulhentos pela manhã, mas não ficam surdos porque nem mesmo ouvem o barulho do canto. O que os mantém seguros são os plugues especiais de proteção contra ruídos embutidos. As galinhas têm o mesmo sistema que também reduz o risco de perda auditiva. Elas não apenas têm essa proteção, mas também podem regenerar as células ciliadas da cóclea em apenas alguns dias se estas forem danificadas. Corujas não têm globos oculares, e sim algo mais parecido com tubos oculares, e não podem movê-los para frente e para trás como nós somos capazes de fazer com nossos globos oculares. Por isso, essas aves contam com pescoços incrivelmente flexíveis. Elas giram a cabeça por 270 graus. Para efeito de comparação, a dos seres humanos gira apenas 180. É por isso que as corujas contam com um sistema específico de vasos sanguíneos que fornece sangue fresco para o cérebro se a cabeça for virada muito rapidamente e interromper a circulação. Continue a nadar! Você deve se lembrar de como Dory cantou isso em Procurando Nemo. Ela não era um tubarão, mas essa é uma mensagem que alguns tubarões precisam levar ao pé da letra. Os da espécie mako, os grandes brancos, os tubarões baleia e algumas outras espécies precisam continuar nadando, caso contrário, deixarão de respirar. Nós usamos nossos pulmões para isso e alguns tubarões utilizam um método chamado bombeamento bucal. Isso significa que nadam com a boca aberta. Dessa forma, permitem que a água flua pelas guelras e assim, extraiam o oxigênio. O animal mais perigoso do nosso planeta não é um urso, um tubarão ou um tigre dentuço. É algo bem menor. O mosquito. Além de ser extremamente irritante, ele também transmite doenças graves como a febre amarela, a malária e a dengue. Anualmente, centenas de milhares de pessoas não sobrevivem à batalha contra esses males. Os mosquitos também são mais numerosos do que qualquer outra criatura em todo o mundo, com exceção de cupins e formigas. Os ursos pardos são animais incrivelmente fortes, com uma mordida poderosa o suficiente para esmagar uma bola de boliche. É por isso que não é permitido vê-los em pistas de boliche. Apesar disso, eles são, em sua maioria, comedores moderados. São fortes o suficiente para fazer uma refeição com qualquer coisa que encontrarem, inclusive um bisão ou alce. Mas ainda gostam de mastigar frutas, nozes, bagas ou até mesmo um pequeno infeliz rato que se perde e acaba na boca do predador. A Taipan do interior é a cobra mais venenosa do planeta. Também a conhecemos como Taipan Ocidental. Ela vive na Austrália. Apenas uma mordida tem veneno suficiente para ser fatal para pelo menos 100 humanos adultos. Isso também pode acontecer em apenas meia hora se você não tiver nada para tratar a picada imediatamente. Dizem que essas serpentes são, em sua maioria, tímidas e se preocupam com seus próprios assuntos. Mas como outros animais, atacarão caso se sintam ameaçadas ou provocadas? Há uma espécie de tartaruga que consegue se manter viva por meses sob o gelo respirando pelo traseiro. Quando fica mais frio, alguns animais não conseguem encontrar lugares seguros para ficar, então precisam sobreviver às condições rigorosas do inverno onde quer que estejam. E enquanto as abelhas se aconchegam em seus ninhos e os ursos dormem em cavernas, as tartarugas pintadas ficam em seus lagos que congelam. Como o gelo limita seu acesso ao ar, elas extraem o oxigênio diretamente da água e respiram pelo traseiro. Sim, isso seria muito útil. É bem sabido que os corvos são incrivelmente inteligentes. São excelentes para resolver problemas, mas parece que também contam com uma inteligência social impressionante. Eles estão muito em sintonia com seus sentimentos e as emoções de seus companheiros. Se um animal do grupo se sentir pessimista, é provável que os outros também se sintam um verdadeiro desmancha prazeres. Quando eles veem um pássaro que não gosta de determinado alimento e expressam isso de forma muito vívida, também perdem o interesse na sua própria comida. O camarão-pistola é um dos mais barulhentos do mundo, embora seja minúsculo, com apenas cerca de 2 centímetros de comprimento. Quando sente a presença de alimento, ele abre sua grande garra que pode chegar à metade do comprimento de seu corpo e deixa entrar um pouco de água. Em seguida, fecha a garra com extrema rapidez, o que dispara um jato muito forte de bolhas. Elas podem atordoar ou até mesmo acabar com a presa que o camarão está tentando capturar e, quando estouram, produzem um som de estalo mais alto do que se poderia esperar a 210 decibéis. Os crocodilos são ainda mais assustadores do que pensávamos, pois muitos deles podem galopar como cavalos. Eles provavelmente herdaram essa habilidade de seus ancestrais antigos, que eram tão pequenos quanto os gatos. Tinham pernas longas e podiam correr a uma velocidade de cerca de 18 km por hora. Os crocodilos menores provavelmente galopam quando algo está atrás deles, mas os jacarés e aligatores obviamente não precisam usar essa habilidade. É mais provável que você galope para longe quando os vir. As estrelas do mar não têm uma cabeça. Elas são a cabeça. Quando você olha para uma estrela do mar pela primeira vez, pensa que ela tem cinco braços. Os cientistas sempre tiveram curiosidade em saber por que as estrelas do mar têm essa aparência e, em particular, onde está a sua cabeça. A maioria dos animais, inclusive nós, têm um corpo bilateralmente simétrico, ou seja, você pode dividi-lo ao meio e obter dois lados iguais. Mas as estrelas do mar juntamente com as polachas da praia e as anêmonas do mar são diferentes. Elas são radialmente simétricas, ou seja, seus corpos têm partes idênticas espalhadas a partir do centro. As estrelas do mar são especiais porque têm essa simetria de cinco lados e você pode dividi-las em cinco partes iguais. Para fazer essa descoberta, os cientistas usaram uma técnica chamada tomografia de RNA, que ajuda a estudar os genes. Eles se concentraram nos genes que controlam a camada externa, incluindo o sistema nervoso. Surpreendentemente, os genes associados à cabeça estavam ativos na cabeça da estrela do mar e em seus braços. No entanto, os genes ligados ao tronco do corpo eram pouco ativos. Isso sugere que as estrelas do mar têm uma separação única entre a cabeça e o corpo. O estudo gerou novas perguntas sobre como essas criaturas evoluíram e como poderiam ter sido seus ancestrais com o tronco, com base em seus registros fósseis. Ele também mostrou que os genes ativos na cabeça de um enteropneusta também estavam ativos na pele de uma estrela do mar, cobrindo todo o seu corpo. Esses genes são os mais ativos no centro de cada braço, mudando em direção à extremidade do braço para se assemelhar aos genes encontrados na parte traseira de outros animais. As estrelas do mar não possuem genes para o tronco. Tudo isso desafia os pontos de vista tradicionais no que se refere à anatomia da estrela do mar. Há um boato de que Paul McCartney gravou um apito ultrassônico para seu cão pastor de Shetland no final da música A Day in the Life dos Beatles. Os cães podem ouvir sons ultrassônicos porque sua capacidade auditiva é incrível. Para mover apenas uma de suas orelhas, os cães precisam envolver 18 músculos. Isso permite que eles localizem rapidamente a origem dos sons e essa é outra habilidade em que eles nos superam. Suas incríveis orelhas às vezes ofuscam seu nariz. O olfato dos cães é até 100 mil vezes mais aguçado do que o dos humanos. Enquanto os humanos têm cerca de 5 milhões de receptores de odor, um cão de Santo Humberto tem até 300 milhões. Outro estudo prova que os cães e os golfinhos nariz de garrafa podem compartilhar uma semelhança fascinante com os seres humanos. Eles chamam o nome de seus entes queridos quando se separam. Isso os torna os primeiros animais não humanos conhecidos a fazer isso. A pesquisa descobriu que os golfinhos copiam os assobios característicos uns dos outros quando são separados de seus amigos mais próximos. Nas gravações do programa de pesquisa de golfinhos de Sarazota, pares de golfinhos foram mantidos em redes separadas, mas onde ainda podiam se comunicar uns com os outros. Isso mostrou que algumas de suas conversas estavam imitando os assobios exclusivos de seus companheiros golfinhos. Em seguida, temos os flamingos com seus hábitos alimentares peculiares. É comum vê-los se alimentando com a cabeça posicionada de cabeça para baixo. Esse comportamento distinto está ligado à anatomia da sua boca e à mecânica de manobrar seu longo e elegante pescoço na água. Essas aves são hábeis filtradores, empregando sua língua como uma peneira eficaz para capturar alimentos. Quando um flamingo abaixa seu pescoço sob a água, ele posiciona sua boca essencialmente de cabeça para baixo. Em seguida, o pássaro fecha a boca e hábilmente impulsiona a água por meio de extensões em forma de pente em seu bico. Ele também utiliza sua língua para expelir a água e ao mesmo tempo reter todo o alimento coletado. Se você assistiu ao filme Professor Polvo na Netflix, talvez já saiba que os polvos podem se relacionar com os seres humanos. Mas desta vez, vamos nos concentrar apenas na anatomia dessa criatura. Os polvos têm três corações. Um coração bombeia sangue por todo o corpo e os outros dois enviam esse sangue para as branquias do animal. Os polvos também têm nove cérebros. Cada um de seus oito tentáculos tem seu próprio minicérebro. Esses minicérebros permitem que cada tentáculo se mova de forma independente na velocidade da luz. Há um nono cérebro na mistura e esse supervisiona todo o sistema nervoso do animal. Os gambás são inteligentes, de certa forma, também. Eles são conhecidos por se fingir de morto quando sua vida é ameaçada. Quando enfrentam predadores, os gambás tentam intimidar seus adversários mostrando os dentes, se bilando e rosnando. No entanto, quando essas táticas não funcionam, eles fecham os olhos, caem de lado e fingem ter morrido. Para parecer mais convincente, um gambá pode babar, deixar a língua solta e até excretar resíduos para aumentar a ilusão de uma morte súbita. Notavelmente, os gambás podem manter esse estado por várias horas, esperando até terem certeza de que a ameaça desapareceu. Os macacos podem ser barulhentos quando chamam uns aos outros, mas o grito de um bugio pode variar aproximadamente cinco quilômetros em situações específicas. Os machos geralmente são mais barulhentos do que as fêmeas. O fato é que o som é criado ao puxar o ar por um espaço em um osso aumentado na garganta do animal. Esse osso é maior nos machos do que nas fêmeas e é por isso que o som dos machos é mais alto. Os ursos polares têm a pele preta por baixo de toda a pelagem. Sua pelagem branca e fofa é na verdade translúcida. Ela só parece branca porque reflete a luz visível. A pele em si é preta como o breu. Essas criaturas também são impressionantes quando se trata de nadar. Elas podem atingir velocidades de até 10 quilômetros por hora o que é bastante rápido para criaturas tão grandes. Os ursos polares podem nadar por quilômetros e horas a fio. Suas grandes patas são projetadas para nadar. Eles as usam para remar na água enquanto as patas traseiras permanecem retas e agem como um leme ajudando-os a se orientar. Já que falamos sobre os ursos polares podemos acrescentar um fato romântico sobre os pinguins. Os pinguins gentu e os pinguins de Adélia machos se apresentam com propostas. Eles oferecem à sua possível companheira pedrinhas preciosas essenciais para a construção de ninhos na dura paisagem antártica. Se a fêmea aceita o seixo a relação entre eles é para a vida toda unidos e prontos para acasalar. Outro estudo descobriu que nossos adoráveis gatos domésticos compartilham mais de 95% de sua composição genética com os tigres. Essas bolinhas de pelo também imitam muitos comportamentos de seus parentes selvagens como o marcar território com cheiros e o clássico perseguir e atacar durante as brincadeiras. Biologicamente, porém, o cérebro de um gato é parecido com o de um ser humano. Compartilhamos regiões emocionais idênticas em nossos cérebros. Os gatos também podem emitir até 100 sons diferentes. As corujas têm tubos ou cilindros oculares. Seus olhos em forma de bastão não fazem o movimento do globo ocular. Nossos olhos podem se mover em quase todas as direções. As corujas precisam virar o corpo inteiro ou a cabeça inteira para olhar ao redor. Tudo por causa da visão noturna. Para dominar a arte de enxergar no escuro, elas precisam de córneas grandes que possam captar toda a luz. A maioria das criaturas noturnas, como o Slow Loris ou o Társio, tem olhos enormes para realizar esse trabalho. Mas as corujas têm um crânio pequeno, portanto, não poderiam acomodar olhos talmente grandes. As baratas são famosas por suas habilidades de sobrevivência. E um dos principais motivos é sua estrutura cerebral exclusiva. Elas têm dois cérebros, um na cabeça e outro mais básico perto do abdômen. Elas são tão difíceis de serem pegas porque essas criaturas são incrivelmente rápidas para reagir. Elas têm pequenos pelos em sua extremidade traseira capazes de sentir a menor brisa. Quando esses pelos se contraem, a barata não perde tempo. Ela muda instantaneamente para o modo de fuga. Pesquisas mostram que uma barata pode reagir em apenas um vigésimo de segundo. Portanto, no momento em que acendemos a luz ou pegamos algo para atingi-la, a barata já está fugindo em alta velocidade. Os gatos podem ter sonhos. Às vezes, você pode ver os bigodes do seu gato se contorcendo ou as pernas dele chutando enquanto ele está dormindo. Isso não significa necessariamente que seu animal de estimação esteja tendo um pesadelo. Podemos observar o sono humano para ter uma ideia do que está acontecendo com nossos amigos felinos. Durante o sono REM, nosso cérebro fica super ativo, quase como quando estamos acordados. Esse também é o horário nobre para sonhar. O sono REM tem esse nome devido aos movimentos rápidos que os olhos fazem sob as pálpebras. Mas enquanto os olhos se movem, o resto do corpo permanece imóvel. O foco está no que está acontecendo em nossa mente. Isso também se aplica aos gatos. Além de uma concentração ocasional, os gatos geralmente não se movem muito quando estão dormindo. É só mais um dia normal. Como de costume, você está tomando banho antes de começar a se preparar para o trabalho. Tudo como planejado, até que não. Um movimento desajeitado, água derramada no chão e pronto! Você está balançando os braços no ar. Seu corpo se aproxima do chão com uma velocidade assustadora. Tudo fica preto. A primeira coisa que você ouve é um gemido agudo em sua cabeça. Ai, sua cabeça! Aff! Você se levanta com cuidado. Não há sangue e isso é bom. Uma coisa ainda melhor é que o ruído irritante para abruptamente. Segurando a cabeça, você sai do banheiro e quase tropeça no seu gato Milo. Ele sussurra e então uma voz em sua cabeça diz Otário! Hã? Você se vira com medo mas não vê ninguém. É só você e Milo? Você provavelmente bateu a cabeça mais forte do que pensava. Dá de ombros e vai até a cozinha. Milo segue você. Você ouve resmungos incessantes. Por que ele pode dormir no quarto e eu fui banido de lá? Por que ainda não comi minha refeição? Arranho o sofá ou deixo um rato no travesseiro? O primeiro pensamento que vem à sua mente é temos ratos em casa? O segundo é mais relevante. Estou perdendo juízo. Ótimo! Agindo no piloto automático você coloca um pouco de leite na tigela de Milo e enche outra com um pouco de comida seca. O gato não parece estar satisfeito com a sua destreza. Ó, fala sério, cara! Acelera! Ok, agora você terá que viver sabendo que seu amado gato Milo realmente tem a personalidade de um velho mal-humorado. Duh! Você decide se trancar no banheiro de novo porque está começando a se sentir sobrecarregado. Você se senta na tampa do vaso e quase dá um pulo quando ouve alguém discutindo em voz alta. Depois de olhar em volta você descobre que aparentemente não há apenas ratos mas também baratas em sua casa. Apenas! Ótimo! No momento você está olhando para alguns desses insetos que parecem estar brigando. Pelo menos um deles está acusando o outro de... Espera, o quê? Trapassear? Você já ouviu o suficiente e está prestes a sair correndo do banheiro quando houve um crash. Na sala encontra seu gato no chão sob um vaso de flores quebrado. A pior coisa ele parece estar realmente ferido. Ele não para de choramingar e miar. Dói, dói minha pata ai ai mas o sofá não vai se livrar de mim hoje. Você agarra a Milo coloca-o no carrinho ei, cuidado aí e vai para a clínica. No caminho tem que se concentrar muito para bloquear o barulho de inúmeras vozes. A área de espera no veterinário está cheia oh oh será uma longa espera. Meia hora depois sua cabeça está prestes a explodir. Você descobriu que aquela piton amarela está suspeitamente interessada no hamster que uma garota no canto está segurando contra o peito. Que fome Que delícia O hamster está preocupado com seu estoque de nozes. Onde eu as escondi? Onde, onde, onde? Um cachorrinho que veio com uma senhora idosa está preocupado com as agulhas. Se aquela coisa afiada chegar perto de mim mais uma vez eles vão se arrepender. Vou destruir tudo no caminho. Finalmente é a sua vez. A veterinária o convida para ir ao consultório e você se abaixa para pegar Milo quando um jovem de aparência desesperada e rompe na sala. Meu cachorrinho o que é de errado com ele? A veterinária olha para você se desculpando mas você está focado no filhote. Ele fala baixo mas você consegue ouvir as palavras. Chocolate Ai Ai Quando você diz à veterinária e ao dono ansioso que o cachorro comeu um pouco de chocolate basicamente um veneno para cães eles lançam um olhar engraçado e desaparecem no consultório Algum tempo depois o cara sai segurando o cachorro que parece bem melhor do que antes A veterinária se vira para você Como descobriu que o cachorro tinha comido chocolate? Oh oh lá vem Você decide que a honestidade é a melhor estratégia e diz à veterinária que pode entender o que os animais dizem Claro ela não acredita em você Você tem que se esforçar para convencê-la Mas com a ajuda de outros dois animais Milo e um esquilo e doço você consegue fazê-la acreditar Quando volta para casa sua cabeça está girando e você está com muita fome Tudo o que pode pensar é em alguns ovos fritos e bacon Hum... Espera Bacon? Mas... Ih... Aparentemente a partir de hoje você é vegano De qualquer forma é aí que começa Você não sabe como acontece mas fica famoso da noite para o dia Na manhã seguinte um barulho alto te acorda E não soa como animais falando com você Você olha pela janela e vê uma multidão de pessoas reunidas em volta da sua casa Alguns são repórteres mas outros são donos de animais de estimação que vieram pedir sua ajuda Milo não está feliz Enquanto resmunga sem parar e xinga você ele morde sua perna e se esconde embaixo da escada e você sai da casa para conversar com as pessoas e responder as perguntas dos repórteres À noite você está exausto mas também feliz pois salvou vários animais Eles tinham sérios problemas de saúde e emocionais que seus donos não conseguiam resolver sozinhos Deitado na cama no escuro você pensa em como pode usar sua habilidade É quando seu plano toma forma Em breve você se tornará o mais renomado especialista em cuidados com animais do mundo Você ouve os animais falando sobre seus problemas os tira da depressão e os ajuda a resolver mal entendidos com seus donos Programas de TV convidam você para entrevistas Seu canal no YouTube está crescendo a cada dia As pessoas te reconhecem na rua e te pedem para tirar fotos com elas Você viaja pelo mundo ajuda espécies ameaçadas de extinção e dá palestras Você abre clínicas veterinárias em todo o mundo e convida os melhores profissionais para trabalhar lá Você nunca se sente sozinho Sempre há alguém para conversar contigo ou te ouvir Pelo menos alguns pássaros quando você está passeando no parque ou alguns peixes quando você está tendo um raro momento de descanso na praia Ao mesmo tempo você percebeu quantos animais estão implorando por ajuda mas ninguém pode ouvi-los Você decide assumir o papel de porta-voz Acontece que agora você é famoso não apenas no mundo humano mas também no mundo dos animais Eles agradecem e em troca começam a te contar os diferentes desastres naturais que estão prestes a acontecer no planeta Você já ouviu falar que os animais podem prever terremotos ou erupções vulcânicas E se antes as pessoas tinham que se esforçar para perceber algum comportamento incomum de certas espécies agora os animais apenas passam informações sobre o que vai acontecer e onde Com o tempo você percebe que convive menos com as pessoas e mais com os animais Juntos vocês planejam campanhas contra zoológicos circos e outros locais onde animais são mentidos contra a vontade E então um dia o impensável acontece Você está voltando para casa quando uma van preta para ao seu lado Alguns caras grandes e mascarados te agarram e te empurram para dentro As portas se fecham atrás de você Lá dentro você descobre que várias pessoas influentes não estão satisfeitas com sua atividade Você percebe que essa viagem não vai acabar bem Os caras vendam você e te levam a algum lugar Mas em um momento você perde o equilíbrio e bate com a cabeça em alguma coisa para valer e abre os olhos Milo está de pé sobre você olhando com indiferença para seu corpo deitado E então a coisa mais terrível acontece Ele mia o que parece uma frase inteira vira as costas e sai do banheiro E... você não entende um miado do que ele está falando Foi tudo apenas um sonho? É provável que você tem um cão abanando o precioso rabo pela casa ou cheirando seus pés Você já se maravilhou com a audição aguçada de seu cão? Quero dizer ele pode ouvir você abrindo um saco de batatas fritas mesmo se estiver em outro andar da casa Mesmo com essa incrível capacidade A maioria dos cães domésticos não tem a melhor audição do reino animal Na verdade eles não estão nem entre os cinco primeiros Com isso em mente vamos nos aventurar no mundo da audição animal e tentar imaginar como é a vida de outras criaturas Veja bem Nós humanos somos muito bons Temos todos os tipos de talentos mas quando se trata das olimpíadas auditivas não estamos nem na disputa Se nos colocarmos ao lado de um gato ou de um morcego nossas orelhas parecerão um tanto básicas Veja os elefantes por exemplo Eles são animais grandes assim como suas orelhas Seus órgãos auditivos são capazes de captar ondas de infra-som Essas não são as ondas sonoras comuns São sussurros de baixa frequência e estrondosos que nós humanos não conseguimos ouvir Isso significa que os elefantes podem captar coisas como nuvens de chuva em movimento Além disso esses enormes mamíferos também tem uma maneira bastante inteligente de se comunicar Eles pisam no chão criando vibrações quase imperceptíveis para nós Mas para os elefantes essas vibrações são o equivalente a uma chamada telefônica de longa distância As mensagens são recebidas por meio de seus pés e ossos do ouvido mesmo quando estão a quilômetros de distância Isso é que é ter uma boa recepção Vamos aos morcegos Eles são os mestres da navegação noturna graças ao uso da ecolocalização Esses animais emitem sons de alta frequência que ricocheteiam depois de atingir objetos Esse eco ajuda os morcegos a criar um mapa mental permitindo que eles se movimentem perfeitamente no escuro Quando pensávamos que os morcegos não poderiam ser mais legais os cientistas descobriram que suas capacidades auditivas se estendem às suas asas Pelos especiais chamados pelos de Merkel percebem os movimentos do ar ajudando os morcegos a detectar objetos que se aproximam Não é a audição tradicional com a qual estamos acostumados mas é uma adaptação fantástica ao seu ambiente Os golfinhos por outro lado são mestres da acústica aquática Para começar você poderia pensar que estar debaixo d'água prejudicaria a audição Mas os golfinhos transformaram esse desafio em uma vantagem Eles têm sua própria versão de ecolocalização emitindo pulsos sônicos de suas testas Esses sons ricocheteiam nos objetos e são captados pela mandíbula do golfinho antes de serem enviados ao cérebro por meio de nervos auditivos altamente desenvolvidos Suas orelhas embora presentes não desempenham um papel central na audição como as nossas Em vez disso os golfinhos encontraram maneiras inovadoras de ouvir provando mais uma vez como os animais são incríveis Não se deixe enganar pelo status doméstico deles Seus cães e gatos de estimação são campeões auditivos As orelhas dos gatos são projetadas para captar sons de alta frequência até 49 metros de distância O que é útil para pegar ratos não acha? Os cães por outro lado são profissionais em localizar sons graças aos músculos ao redor de suas orelhas Você já ouviu seu cão levantar as orelhas quando ouve algo suspeito? Essa é a audição aguçada dele em ação Até mesmo as menores criaturas que zumbem ao nosso redor como os insetos podem realmente ouvir o mundo De fato alguns insetos tem algo semelhante aos nossos tímpanos humanos Trata-se de uma pequena membrana delicada que recebeu o nome de tímpano Nossos tímpanos se agitam com as ondas sonoras Essa agitação é então transformada em um sinal que nosso cérebro entenderia Você certamente já ouviu a serenata noturna dos grilos ou o canto rítmico das cigarras no verão Esses pequenos mestres da sinfonia usam exatamente esse tipo de configuração para ouvir o mundo deles Mas isso não é tudo Alguns insetos adotam uma abordagem diferente para escutar o ambiente ao seu redor Eles têm essas células sensoriais bem no meio de suas antenas Essa estrutura é chamada de órgão de Johnston Veja os mosquitos por exemplo ou as abelhas ou até mesmo as moscas das frutas Eles usam suas antenas não apenas para sentir o que está acontecendo mas também para ouvir o mundo A coisa fica ainda mais selvagem Os hawk moffs algumas criaturas noturnas e escuras têm esse órgão único aninhado em suas bocas É como um superpoder que lhes permite ouvir sons ultrassônicos Com isso elas podem se esquivar dos mergulhos perigosos dos morcegos que estão caçando Quando se trata do maior troféu de audição o reino animal tem um vencedor completamente único Na verdade é uma mariposa mas não é qualquer mariposa é a mariposa de cera maior descoberta por cientistas de Glasgow na Escócia Eles têm algumas percepções fascinantes sobre essas mariposas que fazem nossas orelhas ficarem em pé Só para contextualizar A traça da cera maior não se destaca em termos de aparência Quero dizer ela é marrom Quanto às suas atividades diárias ela adora mordiscar o favo de mel Apesar de se misturar perfeitamente ao reino animal ela tem um belo par de orelhas Qual é a qualidade de sua audição você pergunta? Bem, descobriu-se que essa pequena criatura pode captar sons em frequências de até 300 kHz Em comparação nossos ouvidos humanos só conseguem detectar sons de até cerca de 20 kHz Essa capacidade já inexpressiva cai para cerca de 15 kHz à medida que envelhecemos Nem mesmo os golfinhos podem competir Eles só conseguem ouvir sons até cerca de 160 kHz Você deve estar se perguntando por que uma mariposa precisaria de uma super audição Os cientistas explicam que a razão por trás dessa audição extraordinária está em um instinto de sobrevivência Predação para ser mais preciso Os morcegos usam chamadas de ecolocalização de alta frequência para encontrar suas saborosas refeições de mariposas entre outros insetos Mas essas pequenas mariposas inteligentes evoluíram para captar frequências que nem mesmo os morcegos conseguem atingir Apesar desse raciocínio É meio misterioso saber por que essas mariposas precisariam ouvir frequências tão altas Durante a pesquisa os especialistas descobriram que a gravação de ultrassom de alta frequência é uma tarefa complicada Portanto há uma chance de que os morcegos sejam capazes de emitir chamadas nessas frequências super altas que as mariposas podem ouvir Para descobrir tudo isso os cientistas usaram um dispositivo ultrassônico especialmente projetado Ele emitiu essas altas frequências malucas e em seguida eles observaram as reações das mariposas usando eletrodos para medir suas respostas neurais As implicações práticas dessa pesquisa podem ser de longo alcance Compreender o funcionamento interno do ouvido da traça da cera pode ter um grande impacto no mundo da tecnologia Esse conhecimento poderia ajudar os pesquisadores a construir microfones super minúsculos por exemplo Sabemos que todos os tipos de criaturas desde as minúsculas criaturas que se arrastam no chão até as gigantescas que nadam no oceano conseguem captar certas frequências sonoras que nossos ouvidos humanos simplesmente não conseguem Entretanto os cientistas fizeram uma descoberta fascinante Eles demonstraram pela primeira vez que nossa capacidade de captar pequenas diferenças nas frequências sonoras pode ser superior à dos animais graças aos nossos neurônios individuais Como eles provaram isso? Bem, eles se aproveitaram de uma técnica exclusiva que permite registrar o que os neurônios individuais fazem no córtex auditivo que é a parte do nosso cérebro que desempenha um papel importante no processamento de sons quando somos expostos a vários ruídos Veja bem A maior parte do que sabemos sobre o córtex auditivo foi descoberta em pesquisas anteriores que estudaram como a atividade neural dos animais reage ao som Esses estudos foram muito úteis para nos dar uma ideia de como os sons são processados em nosso sistema auditivo Mas eles não nos permitiram saber o que diferenciou os seres humanos na maneira como percebemos os sons Quando os cientistas testaram como respondemos a sons inventados eles descobriram que nossos neurônios no córtex auditivo respondiam com um nível surpreendente de precisão a frequências específicas Eles podiam até mesmo detectar diferenças tão pequenas quanto um quarto de tom apenas observando as reações de cada neurônio Esse é um nível de detalhe que normalmente não é encontrado no córtex auditivo de outros mamíferos A única exceção talvez sejam os morcegos que usam sua audição de maneiras bastante singulares Mas isso poderia explicar porque nós humanos conseguimos distinguir as frequências melhor do que os animais Parece que a maneira como nosso cérebro processa as frequências sonoras tem algumas características especiais Quando eles tocaram sons mais naturais como conversas música e ruídos do dia a dia os neurônios apresentaram padrões de atividade complexos Esses padrões não podiam ser totalmente explicados apenas pela seletividade de frequência dos neurônios Estudos em animais mostraram fenômenos semelhantes mas é a primeira vez que observamos isso em humanos